Ok, sou uma mulher a andar sozinha, a viajar sozinha. E tenho sempre um pouco essa noção. Mas raras vezes eu me senti tão insegura como lá porque o grau de disparidade social é tão grande e o tão pouco que há a perder destas pessoas que estão num grau de exclusão social tão grande. E eu vi pessoas com claras perturbações mentais. Para mim, a saúde é um direito. Ponto final. Para mim, isso é um direito fundamental das pessoas. Mas lá está, é um direito. Mas muitas vezes não chegava a ser um direito porque não chegava a consulta. Ok. É isso, mas eu acho que é isso. Ok, então como é que nós vamos melhorar o sistema para que isso aconteça? Eu tive pessoas a dizer... Ah, eu estava com dores de cabeça, agora já não. Essa pessoa pode ter ido à urgência porque há tão pouco tempo na urgência e há tão pouco ênfase nos médicos quando fazem urgência para fazer educação dos doentes e, tipo, estares a falar, é uma coisa que tu falas muito que é exatamente tu explicares à pessoa. Olha, isto é um caso de ir à urgência, isto é um caso de ir ao médico de família. Isto é um caso de pôr gelo e ficar em casa. Se a Ordem dos Médicos promovesse muito mais gestão, liderança, competências para que nós consigamos realmente ter departamentos e serviços bem geridos, era meio caminho andado. Pegando na minha declaração, a Marta me deu uma aberração. Tu presumirias que alguém com a pasta da saúde soube-se alguma coisa de saúde? Tenho que arranjar cinco pessoas, um fotógrafo, um vi... Eu ia arranjar os melhores que pudesse, tendo em conta o dinheiro que podia pagar, sabe? Pronto, mas tu não estás sujeito ao sufragio quatro anos depois? Toda a gente assume que o pediatra do ensino vai fazer um péssimo trabalho por causa disso, porque a política é perceção. Como disse... E eu agora vou arriscar. Como disse um dos gestores mais competentes que o nosso país já teve, em política tudo o que parece é... E quem foi o gestor mais competente? Foi o... Eu uso muito algumas palavras, tipo, termos que não eram as mais corretas, hoje em dia, estás a ver? Mas como é que inconscientemente tu mudares uma palavra, te molda o pensamento? Eu percebo aquilo que tu estás a dizer na teoria. Agora, na prática, tu... Nós fizemos uma data de perguntas relevantes relativamente a esse grupo. Ou seja, não é que tu não passas a dizer isso. Mas porquê que tu estás a... A questão é mesmo essa. É que toda a gente acha que tem um sociólogo dentro de si. Porquê que tu achas que estás a colocar as questões que as pessoas que redigiram este relatório não colocaram? Por causa do Discord, provavelmente pais tenham cuidado, como aconteceu quando foi com aquele grupo que matou, tenham cuidado com os vossos filhos que usam o Discord. E estão-nos putos a jogar sim, se estás a ver, ou a jogar à boa hotel, a tentarem comer-se uns aos outros, e está o pai preocupado que o gajo vai cometer o próximo atentado cá em Portugal. É a forma como se combina as coisas. Nuance Catarina, alguma coisa que se fosse eu contei esta semana, assim que tu gostasses de falar? Tiveste nos Estados Unidos? A viagem tumultuosa. A odiou os Estados Unidos? Aeroportos principalmente. Catarina, a odiou tantos Estados Unidos que lhe ofereceram 1500 euros para ficar mais... dólares, no caso, para ficar mais um dia e recusou. É verdade. É que era um dia. Eu só queria ir para casa. Então, ao mês, me ofereces 1500 euros. Não, não, não. Isso era muito baixo. Isso era muito pouco. Focavas com o dinheiro muito rápido. Ouve-me. Estou a dizer, ofereci, tipo, me oferecesse, tipo, a estadia e tudo lá. Ah, 1500 euros limpos. Já, toma, toma 1500 paus. Tipo, por estar lá. Por estar lá, 1500 euros para o mês. Isso é diferente. Mas o cara, tu também já disseste, se não me engano, que não gostarias de visitar os Estados Unidos? Eu visitaria os Estados Unidos se, por exemplo, fosse obrigado. Acho que... Não tenho fascínio nenhum por aquele país. E tu voltarás aos Estados Unidos, Catarina? Opá, não é se for obrigada. Nos próximos tempos é, porque há um trauma que eu não me esqueço tão cedo. Porque foi o shock cultural maior que eu já tive. e eu já estive em país em todos os continentes e... Mas também já lá tinhas estado? Já tinhas estado, mas só tinhas estado em Nova Iorque. E tires a Nova Iorque como turista, pronto, olha, giro. E tudo mais. Estares um... E depois, lá está, estás tão impressionado com... Ah, isto é dos filmes e isso, que eu acho que nem sequer pensas, olha, estou num país diferente. E desta vez, em Denver, basicamente, tu estás no meio dos Estados Unidos e tu estás a ver mais ou menos o país, não é? Estás a ter uma representação do país. E eu estava com pessoas na minha empresa, pessoas americanas, a dizerem-me, olha, mas, vamos ver aquela rua, porque a baixa de Denver até é engraçada. E basicamente é uma rua gigante, com outdoors, com, tipo, cadeias de... Comércio tradicional. Alimentação, zero. O McDonald's é tradicional. Eu também acho que o Walmart é tipo um tacho cá. Não, por acaso, vejo muito menos McDonald's lá do que cá, provavelmente. Tipo, KFC, quando nasceu, estás a ver? Yeah, não, é muito mais, porque tu tens, tipo, o Sheppotles, o Jimmy John's, ah, e depois eles têm muitas mais guerras. Exatamente, eles têm regras entre, guerras entre Estados e partes dos Estados Unidos, tipo, qual é que é a melhor burger chain e tudo mais, e depois eu só tenho, tipo, pessoas a dizer-me, tipo, esta não é boa, esta não é boa, esta não é boa, e assim, eu acho que nada vai ser bom para alguém que esteja habituado a comer alimentos verdadeiros sem serem processados. E na nota. Tinhas que falar de coisa da portuguesa. Não, não, imagina, nós chegamos, nós fomos à Cheesecake Factory, única razão, por causa do Big Bang Theory, e eles, e chegamos lá, isto já é, tipo, no penúltimo dia, e dão-nos um sesto de pão com manteiga, e eles a dizerem, ah pá, isto é uma das razões pelas quais nós gostamos de vir aqui, tipo, esta entrada é mesmo boa, tipo, pão com manteiga. Mas pronto, mas a verdade é, eu gosto daquele pãozinho com manteiga num restaurante. Chegamos lá, tens o, tipo, eu provo, e como estava, tipo, eu já tinha dito tão mal e já estava tão desconfortável, tipo, e estava com pessoas que me tinham dito que aquilo era bom, eu fingo que gosto. E depois o meu amigo grego, ainda tão de tiro, não é? O meu amigo grego, prova, e vira-se para mim, this doesn't taste right. E eu, não, tipo, isto sabe a químicos, eles, tipo, eles não fazem pão com farinha, que ele tem que pôr algum químico, tem que sempre pôr, tipo, tem que injetar nas galinhas antibióticos, tem que, e hormonas e tudo mais. Tipo, isto é a forma como eles produzem alimentos. Por isso é que eles gostam tanto dos farmers market, porque se eles não tiverem os farmers market, onde é que eles vão comer alimentos sucessos? Não vão. Isso é que são gordos, para caraças. Já. Claro. Pronto. E depois eu acho que a coisa que me fez, porque eu voltei mais cedo, eu não só recusei 1.500 dólares para ficar lá, como o meu voo era se fosse ser domingo, e eu pedi à pessoa responsável lá da minha empresa para me mudar, para vir quinta-feira embora, porque foi um país em que, pá, tu vais a países com muita pobreza e que ainda não estão tão desenvolvidos em termos de infraestruturas, tipo, Quénia, mesmo países, tipo, Egito, que tens problemas ainda de infraestruturas e tudo mais, e tu vês que há pobreza e há pessoas que não vivem em tão boas condições. mas é aí que eu quero chegar, mas, mas tu, Tailândia, ou quer que seja, estou nas peças para ir e tu dizes, ok, mas há aqui uma escadinha, tipo, isto é um desenvolvimento. Nos Estados Unidos, não, tu tens hiper, mega, tipo, condições e depois eles aceitam que tu tenhas reunido estas condições e haja pessoas a viver num limiar de pobreza, tipo, acampamento. Tipo, eu vi um acampamento. eles tinham dito isso e eu achava, ok, pronto, mas pode ser por LA. Não, em Denver, no meio dos Estados Unidos, literalmente, no meio dos Estados Unidos, tu tens, ainda mesmo é isso, tu tens pessoas que tu estás, tipo, eu, eu, tenho sempre a noção, tipo, ok, ser uma mulher a andar sozinha, a viajar sozinha e tenho sempre um pouco essa noção, mas raras vezes eu me senti tão insegura como lá porque o grau de disparidade social é tão grande e o tão pouco que há a perder destas pessoas que estão num grau de exclusão social tão grande e eu vi pessoas com claras perturbações mentais como nunca tinha visto antes, tipo, ou nunca tinha visto bem antes e eu já estive numa aula psiquiátrica, tipo, enquanto estudante de medicina. Eu vi mais pessoas lá que estavam com, tipo, delirantes, com, a mal, a sério, depois tu vês a... Era pessoas a borrar no meio da rua só porque sim. você basta virar uma esquina ao vento. Tenho uma pergunta para fazer se quiseres responder, mas quero que seja sincera, falar dos Estados Unidos é até para cima ou até para baixo? Como português? Eu acho que é perceber que os Estados Unidos é o maior marketing do século XXI. eu acho que é tipo, porque mesmo os portugueses tu tens aquela ideia, tipo, ah, mas os Estados Unidos são melhores ou é, nos Estados Unidos... Eu nunca disse isso. Certo, mas há uma ideia generalizada que eles estão a par connosco, pelo menos. Tu não olhas para os Estados Unidos para... Como um país de terceiro mundo, sim. São o maior país de terceiro mundo se tu quiseres, porque reuniram as condições todas e mesmo assim permitem isto, não é? Ou pelo menos os outros andaram a ser roubados durante anos e tudo mais e têm governos que são completamente até melindrados pelos Estados Unidos, mais uma razão, mas os outros vivem numa ilusão de que são uma sociedade democrática. Quando as pessoas perdem votos por razões tão estúpidas como mudanças de distritos, como ir para... como perdem os seus direitos civis por irem para a prisão, tipo, nada daquilo. Podes fazer um acordo por um homicídio, que é isto. Desculpa, desculpa. Não, eu ia começar na minha rant. Não, não, mas pode dizer, isto é uma pergunta para o Chico, que é, o hino, que elas cantam muitas vezes o hino. Em tudo mais alguma coisa. Vocês vão cagar, cantam o hino. Certo. Vão comer, cantam o hino. Tudo é só o hino e no hino, no hino, no hino, no hino. E depois nós tentámos retratar, recriar o hino português à moda americana como aconteceu com os anjos no MotoGP. É verdade. Porque o que é entretenimento o referencial é o hino. Sim. Porquê é que isso acontece? O hino? Porquê é que eles cantam tanto o hino? Sim. Como é que tu mantens a unidade nacional de um país com aquela dimensão e diversidade interna? Porque isto que a Catarina está a dizer é verdade e agora deixa-me dar o contraponto. Aquilo é um país assente na liberdade individual. As pessoas que foram para os Estados Unidos escolheram ir. As pessoas, atenção, as que acompanham agora a maioria, foram lá para matar indígenas, ok? Pronto. Mas foram lá para a procura. Sim, ao longo de todas as gerações, a imigração do século XX é a mesma coisa, a procura de melhores condições e a procura. E num país que foi assente com base o indivíduo tem a capacidade ou deverá ter todas as condições para se definir e a famosíssima e ter a busca da felicidade. É aquele filme com o Will Smith, não é? Mas isso está na constituição deles. Eu acho que uma coisa mesmo gira é de alguma forma, obviamente com alguma regra, portanto não deixa de ser uma experiência com regras, mas é o exemplo de um país quase que anárquico em termos de base. Porque lá está, que não pode fazer as leis. Na minha empresa, eu descobri, era uma coisa que eu não sabia, que é, eles podem escolher os feriados que tu tens direito. Como assim os patrões? Sim. Eles não têm que fazer o 4th of July como feriado. Tipo, que é um feriado nacional. Tu imagina que eu vou para lá, sou CEO de uma empresa e de repente, olha, a mãe é sem João em Portugal. O que é que eu sei? É sem João. Mas isso podes fazer sempre. Pode sempre dizer que hoje ninguém trabalha. Sim, mas por exemplo, eu tento dizer a discussão que nós tivemos, que foi, nós tínhamos tido o ano novo e depois o outro era o Memorial Day, que nem sequer sei quando é que é, mas sei que estava toda a gente preocupada porque não íamos ter um feriado o Memorial Day é por causa de 1 de setembro? Não, não, não. Mas é por causa dos veteranos. Exato. Os veteranos. Mas eu não sei se tem a ver com uma data nem específica. Mas pronto. É segunda 30 de maio. Pronto. Eles estavam a dizer que nós íamos ter um trimestre do ano sem um feriado. E isto é mesmo, portanto, porque as pessoas lá, lá está, nós temos direito a férias, o benefício deles é terem férias. No primeiro ano, a maior parte das pessoas que trabalham numa empresa, se tiverem 5 dias de férias, é bom. E tu disseste, olha, junho em Portugal, ou no Porto em particular, não tem uma única semana completa este ano. É mesmo. E que rico está a ser. E eu, de repente, feio uns olhos friados, friados. só a última semana é que é complexo. Isto é bom para o pai de pés. De resto. Ele não faz pontos. Ah, ei, é o caso. Mas estou, peço desculpa. Mas só voltando atrás à conversa do hino, pá, por isso eles têm que criar uma série de mecanismos unitários daquelas pessoas todas, que por acaso falam a mesma língua, embora haja, haja, até, tem alguma dispersão, mas por causa da imigração, nomeadamente latina. Não achas que, de certa forma, tu ao cabo disseste que os Estados Unidos eram, tipo, a melhor cena de marketing no século XXI. Eu não acho que tenha sido o século XXI. Acho que tenha sido o século XX, com a cena toda do American Dream e venham para a América, venham para a América, para o American Dream. Mas continua, estás a ver? Sim, sim, sim. Mas eu acho que agora é mais marketing do tempo, não é? Porque quando a Europa estava... Ok, a Europa voltou a estar em guerra, mas quando a Europa estava destruída, não é? E eu com regimes autoritários, não é? Na Segunda Guerra Mundial, não é? E na Primeira. Portanto, aí, até tu tinhas alguma razão para dizer, olha, o sonho americano, um país livre, comparado com a maior parte dos países europeus que estavam em regimes ditatoriais, quer de esquerda, quer de direita. Ou seja, eu acho que houve um momento em que, de facto, os Estados Unidos eram... Tu chegarias lá e dizias, ok, isto é qualquer coisa, mas, entretanto, tens, nomeadamente, países da União Europeia em que tu tens uma série de direitos que são garantidos aos cidadãos e que tu tens uma noção coletiva, que é exatamente a diferença, que é em vez tens uma noção super individual, então cada tipo pode fazer o que quiser e isso só cria a desigualdade, não é? O exemplo que eu, às vezes, até estou a discutir com os meus colegas na empresa quando estou com medo de entrar na política é o da desigualdade salarial. Parece até giro que cada pessoa possa negociar o seu salário, não é? Ao mesmo tempo e não haja propriamente base. Só para cima. Parece fixe, mas o que acontece? Uma pessoa com menos capacidade de negociar porque simplesmente olha, enquanto... Ou a vida surge e que ele tem que arranjar trabalho naquela altura específica. Exatamente, tem mais medo de perder, tem menos ideia de que possa procurar outra solução e isso vai sempre pedir muito menos do que uma pessoa que diga não, olha, eu posso ficar ou não, mas eu quero isto e provavelmente vai ter porque eles gostam disso e a questão é exatamente essa e se cria uma desigualdade salarial em que duas pessoas estão a fazer o mesmo trabalho podem estar a receber completamente diferente única e exclusivamente porque uma tem e nada a ver com o seu profissionalismo ou competências? Mas isso... A falar dos Estados Unidos nós temos sempre uma perspectiva hiper etnocêntrica, não é? Sempre tudo que eles têm é uma porcaria, tudo que nós temos é que é bom. Mas isso também tem valenciais do mercado de trabalho. Eu não concordo com elas, mas existem efeitos, por exemplo, essa mesma ideologia que permite isso permitia que nós com este podcast, por exemplo, tivéssemos a ganhar dinheiro e pudéssemos pedir um empréstimo a fundo pedido ao Estado incentivo ao empreendedorismo que aqui foi diabolizado quando foi falado na altura do Passo Escolho. Percebes? Há várias, há várias moedas. Há sempre em baixo da moeda. Mas atenção, eu percebo isso e eu já tive exatamente essas discussões em que começamos a pensar, ok, e há coisas boas? Claro que há coisas boas. Sim. Agora, quando tu vês uma sociedade tão república das bananas naquilo que são direitos essenciais, não é? Eu posso dizer-te, é verdade, a investigação de cancro deles é brutal, as universidades deles são brutais, a custo, para mim, inaceitável. Inaceitável mesmo, para mim, não é aceitável que pessoas num dos países mais ricos do mundo, num país que gasta trilhões em guerras, morram. Eu concordo plenamente, mas também há um sistema de incentivo, e já que estamos indo a entrar, esta voz que estão a ouvir é a da Catarina Paz Rodrigues, que contrariando as últimas pessoas que temos aqui recebendo, é uma pessoa respeitável na sociedade, porque é médica, ou diz-se. Já disseste isso outra vez. Mas as pessoas podem não ter ouvido. Mas eu posso ser desrespeitável, porque saí ou pararam. Porque recusaste o SNS. Mas é uma estrutura de incentivo, aquilo que existe. A história dos privados, dos privados públicos, etc., tem tudo a ver com uma questão de incentivo. Sim. Olha os serviços públicos em Portugal. Há outros países em que as coisas funcionam melhor. Há outro tipo de mecanismos. Olha o serviço público em Portugal. Qual é que é o incentivo que as pessoas têm para melhorar a gestão dos organismos públicos? Dos hospitais, das universidades? Zero. Bola. Estatuto? Legado? Ninguém quer fazer legado. Até porque esse legado vai ser sempre encurtado pelos ciclos político-constitucionais que existem sempre. Sim, mas eu acho que aí tem muito mais a ver até com a governação das próprias instituições, não é? Tipo, num sítio em que as pessoas não podem ser despedidas, em que as pessoas não são avaliadas. tu não tens meritocracia, não é? Então há bocado eu estava a falar, duas pessoas até é exatamente o revés da medalha de alguma forma, que é o que é que tu vês numa faculdade como professor ou quer que seja na função pública em Portugal. Duas pessoas recebem exatamente a mesma coisa, uma pode fazer nada e a outra pode ser a pessoa mais espetacular que devia estar a progredir, que devia ser incentivada e que está a ter entraves e que não está a ser volada. A pessoa que, vamos ao exemplo da docência universitária, o docente universitário que não faz nada e se calhar cola-se a quatro ou cinco artigos que têm um grande impacto de publicação e até se torna, por exemplo, professor auxiliar, professor associado mais cedo que a pessoa que se fala para trabalhar e ajuda toda a gente e faz os artigos e etc, está a aproveitar-se do sistema da mesma maneira, que a pessoa nos Estados Unidos está a aproveitar do sistema fazendo exatamente o mesmo trabalho do que a outra só que negociando mais. Cada um tem a sua estrutura de incentivo. Sim. Acabou assim tão rápido? Não, porque aí tu dizes uma coisa que é, acho que aí a pessoa no exemplo que tu deste, a pessoa que tem mérito em alguma coisa é que está a beneficiar. Não necessariamente. Não, nenhuma delas tem, a pessoa que mais beneficia, eu também dei o exemplo é que a pessoa que não tem mérito, beneficia sobre a outra, mas acaba por beneficiar, repara numa coisa, quando tu não tens progressão na carreira, quando tu não tens sistemas de avaliação, quando os que existem são completamente irrelevantes para o funcionamento da instituição, quando não há linhas diretivas, porque é isso, vamos por assim, continuando com a comparação, é isso que num sistema um bocado mais liberal permite, permite que existam linhas diretivas que beneficiam a instituição. E é porque esta coisa, as pessoas que trabalham no setor público, isto não é ladenha nenhuma, qualquer pessoa que tenha um trabalho, seja onde ele for, está lá para se beneficiar. E parte desse benefício pode ser retribuição emocional, eu acho que o meu trabalho traz coisas boas à sociedade, eu acho que a instituição, eu sinto-me representado na instituição para a qual trabalho, correto? Mas isto é tudo uma questão individual que depois pode ser grupalizada. Claro. Mesmo a questão, mas por exemplo, a escolha de ser médico, muitas vezes, não é, eu não vou para o Serviço Nacional de Saúde, porque é o serviço, eu vou para o Serviço Nacional de Saúde, porque é o meu percurso de carreira e eu sinto-me bem a ajudar pessoas. Isto destrói-me. Não é mais fácil, não será mais fácil também isso. E tu tens uma sensação, porque era exatamente isso, tu tens uma sensação de contributo e de acesso a cuidados de saúde, que é, tu estás a contribuir para alguma coisa para uma cidade melhor. Também. Porque eu acho que é a mesma coisa para o qual um professor fica numa escola pública também. Não é isso, não é? É exatamente isso. E eu acho que isso tem que te trazer. Tu tens uma carreira delineada, não é? Sim, mas por exemplo, tu não escolhes ir para o SNS, eu acho que também tu acabas e provavelmente entras para o SNS e em vez de ir para uma privada ou depois é que vais para uma privada. Sim, porque tu tens obrigatoriamente de fazer o internato médico e neste momento os internatos que eu saiba são sempre no... Sim, mas eu não imagino que... Ou público, nos hospitais públicos ou pelo menos em parcerias com a privada. mas agora vou ser preconceituoso. Eu não vou ser preconceituoso agora. Eu não me acredito que a maior parte que a maioria das pessoas que tira medicina é para ajudar as pessoas. Então pensa quando está em casa a estudar a queimar pistana, eu vou ajudar muita gente. Não, vou me ajudar a mim próprio, vou ganhar dinheiro, vou ter uma boa profissão. Eu acho que é uma profissão como qualquer outra. Tu tens mil e uma motivações para estar. Mas o que eu estava a dizer é que tu tens uma questão que pode estar mais ou menos presente claro nas pessoas que todas trabalham mas que é um pouco até a questão do SNS que tu tens exatamente aquela ideia e muita gente não deixa de a ter que é estar a contribuir para algo que as pessoas têm acesso, não é? Tipo, é muito fixe tu estás e isto tu prescreves um medicamento que tu sabes que é compartilhado. É completamente diferente do que tu estás a pensar olha, não sei se esta pessoa vai poder pagar ou não e tudo mais e tudo isso não é o SNS que tu podes fazer, não é? Sim, mas isso é a parte humana da coisa mas sei lá o objetivo de qualquer pessoa obviamente que tu é diferente por exemplo se fosse uma pessoa bastante humanista e te ajudar para o vizinho essas coisas todas entendas eu gosto muito disso mas acho que muita gente pensa que é eu estou aqui e recebo X e tão cedo não vou receber mais estou ali e recebo muito mais e não me chatei não sei se me chatei há tanto é relativo mas tenho um futuro melhor ganho mais Estás a par da escala salarial dos médicos da Sistema Nacional de Saúde? Não faço ideia mas uma das isto não faço ideia mas uma das melhores amigas da minha mãe é médica e ela sempre disse ela e o marido são médicos eu ganho é mas é quando faço clínica não é quando faço Ah sim, sem dúvida Caterina Sim, com câmara clínica privada tens valores de cabeça que possas dar ao Castro e tu aferirás se achas justo para a carga emocional para o estudo para a responsabilidade que o trabalho exige? Ah, o médio recebe pouco Sim, é exatamente isso eu acho que tu tens isso é um bom é importante dizer isso antes porque obviamente olhando se calhar para o panorama geral olhando para o que é que é um salário mínimo claro que pensamos ah é alto mas um médico de base no internato geral mas em que está a ser médico em que tem as competências e tem as responsabilidades recebe entre 1500 ou 1700 euros por mês pera, eu engano líquidos não brutos pois, tem uma diferença grande isso sim e isto são 6 anos em que normalmente mas são os primeiros 6 anos sim, sim mas são aqueles em que até depois estás a fazer horas a mais e tudo mais em que a maior parte delas vão para um banco de horas que nunca são pagas em que lá está até porque tu estás é verdade tu estás a ter uma formação pós-graduada é verdade enquanto estás a trabalhar mas também é verdade que por exemplo até o Sistema Nacional de Saúde alicerça-se muito no trabalho dos internos é em parte porque não há estrutura de incentivo para que os médicos noutros estágios de carreira assumam as responsabilidades então empurram mas só para concluir mas tu agora começas a pensar ah mas isso são nos primeiros 6 anos mas e depois é isso porque é exatamente porque o que nós estamos até a ver agora quando vamos as urgências a fecharem e tudo mais é porque os especialistas estão a ir embora e a verdade é lá está e depois tiveste tens exatamente 6 anos de curso tens 6 anos de formação pós-graduada tens salários extremamente competitivos fora do país e o SNS oferece-te eu acho que é 2.900 3.500 mas isto já é a subir a subir em coisas que só são a concurso e tudo mais porque o primeiro salto é 2.100 e podes chegar em 2.100 mais 100 anos mais 100 anos 6 anos desculpa foda-se 6 anos será muito e tipo há até o sindicato ok que vai até pronto mas assim bem esgalhado pode ir assim 2.900 800 depois o máximo o teto é 3.000 eu não quero estar às vezes o teto para sem exclusividade eu acho que vai até aos 3.500 acho eu e pode ser um pouco mais mas não é muito mais para com exclusividade a diferença é que tu poderes trabalhar ou não depois na privada para ganhar claro para ganhá-se sim mas eu acho que ninguém tipo pelo menos eu não conheço ninguém olha para a profissão de médico estás a ver e pensa estas pessoas são demasiado bem pagas para o trabalho que fazem acho que é uma profissão tipo opá é diferente se és a sua região estás no bloco operatório que depois 10 horas ou o que seja do que sem ofensa estar no meu trabalho estás a ver em que eu estou atendo a pessoas pode ofender-te a ti eu ia dizer outra ofensa pois lembrem que eu posso ofender a mim também por isso é mais fácil mas isto é uma coisa que eu que tem a ver até com aquilo que eu me fui informando sobre o assunto e é uma coisa que até me irrita um pouco neste debate todo sobre serviço nacional de saúde ou o que é que seja está mais que provado que não é só o salário ou o salário não costuma ser a primeira coisa pela qual as pessoas ficam nos seus locais de trabalho tu tens aí que reunir condições para as pessoas estarem lá bem isso o que é que é se tu de facto estás num trabalho em que tu não tens horários bom estás sempre a fazer horas extra estás sempre não tens qualquer progressão de carreira nem intensivo incentivo a que possas fazer outras formações especializar-te melhorar o teu percurso profissional não é crescer enquanto profissional se sentires que estás estagnado que fazes três noites por semana se calhar aos 40 anos 30 anos tu dizes ok não é para mim e depois vais para diz ok então olha vou para a privada se calhar vou ficar prestador de serviços ou coisa até vai ser um pouco mais complicado logisticamente lá estão os médicos entraram na função pública muitos dos médicos nem sequer pensaram muito bem no que é que isso quer dizer em termos de económicos às vezes a questão não é por isso é mesmo por qualidade de vida eu tenho uma pergunta para ti que é baixo que é um bocado estúpida mas é baixo que é mesmo estúpida mas vou fazer a mesma tu quando andavas na escola estás a ver tu tinhas as pessoas que tinham direito aos Calum B e direito aos Calum A que eram pessoas que tinham dificuldades económicas tu achas isto aqui é estúpido mas eu vou dizer que as pessoas que têm muitos rendimentos deviam de ou seja deviam de não poder usufruir do SNS para não? não para não entupir muitas das vezes e as pessoas não estarem lá 3 ou 4 meses não estás a tentar estás a pensar isto é uma solução para este problema eu se calhar não vejo o problema da forma que tu o vês e podemos e já a única a razão pela qual eu digo isto é tão simples quanto para mim a saúde é um direito ponto final para mim isto é um direito fundamental das pessoas mas lá está é um direito mas muitas vezes não chegaste a um direito porque não chegava a consulta é isso mas eu acho que é isso então como é que nós vamos melhorar o sistema para que isso aconteça percebendo é quase como eu não quero estar a criar entraves de acessibilidade a ninguém e eu percebo aquela ideia ok podes pagar um pouco mais e tudo mais mas é sempre tu estás em vez de estás a dizer olha enquanto sociedade nós assumimos que a saúde é um direito para toda a gente e a melhor qualidade de saúde possível porque depois o que acontece há pessoas dizem olha vou poupar um pouco então não não vou não quero por exemplo a Holanda tem um serviço de saúde em que tu escolhes mais ou menos o teu escalão então tu olha sou nova vou poupar no dentista e vou poupar nisto percebes tu não deveria a minha a minha noção de sociedade em que eu quero viver em que há mínimos que toda a gente deve ter acesso da mesma forma mas o que tu dizes é importante o que é que o que é que nós poderíamos fazer nesse caso eu acho que tem muito mais a ver com olhar para de facto o que é que está a acontecer e porque é que há tantos entraves para para as pessoas as pessoas irem às vezes passa e eu não sou e apesar de estar aqui a falar muito do público eu acho que é mesmo importante fortalecer o público eu não acho que seja descabido por exemplo as parcerias público-privadas se fizerem todo o sentido para que lá está uma pessoa possa ter acesso a uma consulta a uma cirurgia mas isso era que era a biomajuda do Estado? sim basicamente o Estado paga a privados imagina se tu tiveres não sei quanto é que são tipo o limite da lista de espera mas se tu tiveres à espera um x período de tempo acho que são seis meses ou um ano tu és transferido se tu faz até o teu tempo há coisas que podem esperar outras não mas deixa-me só colocar colocar aqui uma linha importante acho eu as pessoas que têm mais rendimentos já pagam mais pelo Serviço Nacional de Saúde sim tem mais forma de impostos impostos sim de impostos passassem a receber 950 já passava para o nível de cima isso não é verdade é um imposto progressivo isso não é falso nunca perdes dinheiro com um aumento salarial não há escalões descontas mais descontas mais continuas a ganhar mais tu ganhas 900 o escalão muda aos 920 sim continuas a ganhar mais no final eu sei mas esse ou seja o que tu descontas mais estás a ver sim é uma coisa mínima estás a ver ínfima nessas coisas não sei o que queres dizer estou a dizer é que por exemplo uma pessoa que recebe 5 mil euros sim e uma pessoa que recebe 6 mil euros sim o rácio é igual praticamente errou igual minha mãe quando recebia x e depois passou a receber x e y estás a ver recebia mais no y mas não descontava quase nada ou seja o que descontava era a mesma coisa estava no mesmo escalão estava no mesmo escalão sim pronto mas a questão é essa o que normalmente se diz é que quando sobes de escalão perdes dinheiro o que não é verdade imagina que tu recebes 500 e o escalão troca aos 520 passas a receber 550 passas de uma taxa de 10 para 12 o que é taxado a 12 é a diferença entre os 550 e os 520 percebes são só aqueles 30 euros a mais que são taxados a um valor mais elevado mas isso aqui não interessa sobre o acesso aos cuidados de saúde as pessoas de facto pagam mais só que há aqui um limiar que é o limiar básico de qualquer serviço público que é a partir do momento é que deixa de ser um serviço em que deixa de ser uma necessidade alcançada para ajudar as pessoas deixa-me dar um exemplo que não é não é assim tão tão ou é exatamente como nós podemos nos precipitar com uma solução que parece ok até não é pouco razoável não é não é não é não é não é assim tão descabida mas que não faz sentido tu nas urgências tu tens aqueles que são os usuários crónicos das urgências são pessoas que são as urgências por tudo e por nada era isso que eu ia dizer eu quero haver uma espécie de aula para os velhos e tu às vezes não é só velhos o problema é esse eu vou sempre que eu vou sendo saúde apanho os mesmos a mana ela era isso está a falar urgência lembra-se que as pessoas mais velhas normalmente têm mais problemas crónicos e nomeadamente têm bastantes consultas e solidão e isso e nem é isso e a maior parte é resistente em ir ao hospital até certo mas mas não olhando para isso ok os usuários crónicos até pode ser olha eu tenho amigos que são tipo tipo 20 anos ai dei-me o pescoço vou à urgência tipo coisas assim pronto ok e primeiro e tipo tu tens várias pessoas assim e tu tens pessoas que têm processos tipo de 50 episódios de urgência em tipo 3 anos 4 anos e se calhar aqui mas 50 episódios de urgência em 4 anos é imenso é imenso há muita gente assim mais 10 vezes não estou a dizer que é imenso mas isto para estar o exemplo de às vezes quando tu estás ali naquela conversa de café com os outros profissionais de saúde as pessoas dizem opa isto era taxar estas pessoas e tu até pensas opa sim se calhar estas pessoas que tipo vêm aqui e nunca recebem nada tipo nunca é por nada é porque não foram ao médico de família porque apeteceu-lhes vir aí opa tu tens às vezes eu tenho eu tive pessoas às vezes ah eu estava com dores de cabeça agora já não isto acontece ou bati com o dedo bati com o dedo numa mesa também estou a exagerar um pouco mas acontece tipo tu tens pessoas que vão à urgência pronto mas o que é que acontece esta pessoa pode ter ido à urgência porque primeiro nunca ninguém ou há tão pouco tempo na urgência e há tão pouco ênfase nos médicos quando fazem urgência para fazer educação dos doentes e tipo estás a falar é uma coisa que tu falas muito que é exatamente tu explicares à pessoa olha isto é um caso de ir à urgência isto é um caso de ir ao médico de família isto é um caso de pôr gelo e ficar em casa mas as pessoas vão ao google e eu não estou a gente a motivação para muita gente procurar um serviço de saúde e no caso a urgência é a preocupação é aquele momento de ansiedade isso pode ser grave eu não sei relativamente à urgência eu acho que tem muito a ver com as pessoas se sentirem desprotegidas pelos cuidados de saúde primários ou seja pelos centros de saúde e pelos médios de família muitas das vezes por desconhecimento próprio que isso existe outra tipo ah não sei se estou registado não sei se tenho médico de família mudei de morada e nunca atualizei isso e isso outras vezes por de facto não lhes ter sido atribuído médico de família e que é um problema enorme em Portugal se tu por exemplo agilizastes isso se tu fortalecesses isso e fizesses as consultas abertas boas não é consulta aberta é exatamente isso é urgência mas que não precisa de ir ao hospital que é um cuidado diferenciado em teoria na urgência não deveria estar a ver dores de cabeça tosse ecas e tudo mais que vês exatamente porque ou as pessoas não acham que não sabem como aceder aos cuidados de saúde primários ou às vezes isso tem outras razões ainda não confiam nos cuidados de saúde primários e isso porque muitas vezes por exemplo sim para a consulta aberta achas que a comunicação social tem um impacto muito grande nisto porque imagina houve nesse medo que se mete na população porque há uns dias atrás houve aquela grávida que perdeu o bebê porque andou a fazer piscinas de lá para o outro sim e a comunicação social sempre ali à televisão era a mãe que perdeu o bebê e tem atenção é culpa claramente de quem entendeu aquela mulher porque aquela mulher estava com uma dor e o bebê acabou por morrer mas tu não achas que haver essa sempre que acontece um caso assim sempre que acontece uma perseguição constante é extremamente sensacionalista e nunca fazem reportagens ou é raro fazerem reportagens de fundo sobre o que é que aconteceu não é? tipo é exatamente criar essas notícias e não ok e há estes mecanismos todos que foram implementados para que isto não aconteça é exatamente é notificar que ok se tu tens de fazer uma notícia má podes fazê-la claro que pode mas sobretudo a função da comunicação social é dizer olha o rei vai nu uma mulher perdeu o filho manifesta a incompetência do serviço nacional é claro que isto não está mas podes dizer também podes dizer também se isto é um problema sistémico ou não exatamente mas essa é dificuldade não é? eu acho que é perceber o que é que são os problemas sistémicos é por fazer a comparação longitudinal e transversal onde é que isto acontece mas tu podes fazer essa comparação por exemplo num caso destes mas isso está de trabalho e tens cliques para vender e artigos e artigos sobre mas tu não consegue mas estamos a falar concordo francisco eu sei que tu tens um gosto enorme por jornalistas mas o que é tu a defender? já estás a defender estás a defender eu tenho que clicar sim mas tens toda a razão eu acho que é um processo faz sentido porque é que tu não fazes essa notícia e depois pões em contexto não é? portanto tu estás a olhar para esta porcentagem de taxa de mortalidade neonatal que é o que tu estás ou neste caso até é ainda durante a gravidez tipo nas últimas semanas de gravidez com complicações da mãe e tu vais pôr isso em contexto em Portugal nascem x pessoas por por dia por ano o que for mais fácil veicular e tu tens dois por cento três por cento não sei qual é que é o número acho que é me deu cento milhão não sei sei que há complicações e tudo mais ah da boas isso ok boas pessoas sobre isso em que tudo lá está notícias tu dizes mas contextualizas o problema é exatamente a falta de constituição e não é um problema só dos mídias não é um problema só dos dos órgãos de governação às vezes também é um problema das próprias entidades e e eu aí falo até com um desconforto grande relativamente por exemplo a ordens médicos eu há bocado estava-vos a falar sobre as coisas vocês veem a ordens médicos ou os sindicatos médicos a falarem sobre estes problemas e raramente eles conseguem veicular até para os mídias para as pessoas olha isto é assim nós neste momento temos um problema de falta de condições o que é que isto quer dizer o que é que nós podemos da nossa parte fazer porque também há coisas que eles podem fazer e o que é que da parte dos governos do governo nós precisamos coisas lógicas não é dizer nós podemos contratar tem mais pessoas isto é uma vergonha não temos não temos material nos blocos operatórios isto é extremamente importante mas porquê que não tens e o que é que nós podemos fazer que que formação por exemplo uma coisa que tu podes pensar estás a mandar cumprimento ao governo porque a ordem dos médicos não começa não não sim mas a sociedade a sociedade em geral gosta de dizer assim a ministra de saúde é uma aberração posso só fazer-te uma pergunta está aqui já vais continuar porque senão eu vou-me perder que é é um problema de não haver financiamento do estado ou é um problema de haver uma péssima gestão dos hospitais eu acho que não deves dar dinheiro para um saco roto e neste momento a gestão dos hospitais não quer dizer que tu fazendo depois se tu reorganizares pode ser que seja preciso investimento eu acho que neste momento isso não é a primeira coisa que tu deves pensar porque tu sabendo que os administratores hospitalares são escolhidos pelo seu amor ao partido que é tão simples quanto isto não têm formação nenhuma para ser gestores hospitalares estão à frente de megas empresas são CEOs de megas empresas e não têm formação nenhuma não têm gestão de pessoas absolutamente nenhuma e isto vai até tudo e era isso que eu estava a dizer por exemplo aquilo que eu estava só a dizer para concluir o ponto que era exatamente isso eu gostava da corda entre os médicos há coisas que não consigo fazer se calhar se calhar poderia tentar influenciar um pouco mais a nomeação destes administratores hospitalares que controlam os hospitais do país mas por exemplo se um diretor de serviço tiver quando é nomeado diretor de serviço que normalmente não tem que ter sequer cursos de gestão não tem que ter essa capacidade se a ordens médicos promovesse muito mais gestão liderança competências para que nós consigamos realmente ter departamentos e serviços bem geridos era meio caminho andado e tu tinhas muito isso o exemplo que te dá sempre foi há uns anos agora é diferente e eu não estou a falar de agora mas há uns anos tu dizias tu tens o São João e o Santa Maria dois hospitais Santa Maria com muito mais investimento é na capital mas dois hospitais iguais um era extremamente bem gerido e estava a evoluir e estava bem dentro do panorama nacional o outro estava sempre com prejuízos com problemas e tudo mais a única diferença é que tinhas um gestor competente e um gestor não competente à frente está a falar do gestor competente São João São João sim São João durante muitos anos teve uma pessoa que de facto pronto sabia percebia recursos percebia as coisas pergunta qualquer pessoa mas porquê diz-me ou seja um partido isto estou a pensar num ponto de vista até de ganhar votos das pessoas um partido quer que o sistema nacional de saúde funcione certo mas tem os boys todos mas a pessoa que faz parte do partido se calhar não é a melhor pessoa para o jurídico mas isso por isso mesmo porque é que oh Castro porque é que as pessoas se filiam no partido poder do partido tu queres tu esperes por muitas coisas mas as pessoas que vão subindo na hierarquia partidária e já tivemos aqui pessoas a falar sobre isso em particular as pessoas que vão subindo na hierarquia partidária têm motivações muito mais individuais do que nacionais que é o caso percebes sim mas por exemplo a Catarina disse mas esta questão da administração hospitalar é claro que os cargos por nomeação executiva padecem deste problema mas as fias de serviço e há muito mais e têm orçamento e têm estruturas e modos de funcionamento têm este grande problema que a Catarina disse que as pessoas não têm responsabilidade nenhuma e às vezes metem lá o melhor médico é o mesmo que tu pegares no Cristiano para usar a metáfora desportiva de que eu gosto tanto o Cristiano Ronaldo no pico dos seus poderes ganha a quinta bola de ouro olha agora vai ser treinador porque és muito bom sim mas é isso mas é isso o médico e os gestores são coisas absolutamente diferentes o serviço nacional de saúde e por exemplo é isso e tu podes fazer isto e tu podes fazer isto a vários níveis mas porquê a cor do partido porquê que isso é no outro nível isso não é necessário sim mas não é só mas a cor é na administração hospitalar olha até pegando na minha na minha declaração de a Marta de Meio deu uma aberração tu presumirias que alguém com a pasta da saúde soubesse alguma coisa de saúde certo pronto aquelas frases que até ela vezes e vezes sem contas a conta tipo ela que é a gestora suprema se tu quiseres de maior parte dos médicos e profissionais de saúde empregados em Portugal está sempre a cometer gafes de estar a dizer e não são gafes são erros gravíssimos de não perceber o que é que é a formação dos médicos ela há bocado estavas a perguntar se todos os médicos tinham de passar pelo Serviço Nacional de Saúde e eu disse sim os médicos acabas o curso e tu tens que fazer o internato para tu seres especialista e para tu por exemplo assegurares urgências assegurares serviços e tudo mais porque os serviços não podem estar sem especialistas e tu fazes esse percurso dentro do Serviço Nacional de Saúde como médico a trabalhar a fazer as tuas 40 que nunca são 40 são sempre 60 ou 80 horas que tu fazes ela vezes e vezes sem conta já confundiu por exemplo estamos a falar do problema das pessoas não terem médicos de família por acaso agora não sei se foi ela ou se foi o Ministro da Educação mas mais uma vez ela que é a pessoa com a pasta da saúde estar a dizer ah eles não precisam de tanta formação no Reino Unido eles têm muito menos formação vieram uns do Reino Unido todos indignados não um médico de família é um especialista é um especialista na área da medicina geral e familiar em que tu tens em que tu focas na prevenção em que tu focas em perceber o que é que são os problemas de cuidados de saúde primários é uma é extremamente importante se tu não sabes isso que é básico não é estamos a falar agora se tu fortaleceres a tua rede de cuidados de saúde primários consegues ganhos se ela está sempre a cometer gafes e eu estou a falar destas pronto que ouço mais porque tem a ver com a minha área mas que sei que também cometeu relativamente aos enfermeiros como é que ela não poderá fazer isso e relativamente a todos os outros profissionais de saúde que estão no Serviço Nacional de Saúde e como é que ela pode se quer gerir o que quer que seja e tomar ter políticas mas aí vem a minha pergunta que é aquela pessoa está ali porque alguém me pôs e é igual ao administrador os administradores são iguais porque para o PS ter votos em Évora aquela pessoa em Évora no Porto onde quiser mas principalmente nestas localidades aquela pessoa teve a mover influências então depois vai dizer eu quero mas isto é assim eu quero é é então olha não sei desculpa mas a minha a minha é tu arranjares pá desculpa se eu tivesse um partido se eu tivesse bom olha quero agora fazer uma exposição tenho que arranjar cinco pessoas um fotógrafo um vi eu vou arranjar os melhores tendo em conta o dinheiro que tinha pagado pronto mas tu não estás sujeito ao sufrágio quatro anos depois percebes ou o tempo que for entendes tu tens o problema um dos problemas da democracia é este mesmo é que se faz política para os próprios não é para as pessoas pronto e é para tu manteres a tua para uma estrutura manter o seu nível de influência e distribuir o seu o poder que tem a distribuir e o estatuto percebes mas por outro lado há outros dois problemas que é da miopia ou da falta de referências e do tribalismo que é não vou nomear esta pessoa porque não tem cartão de militante do meu partido não vou nomear esta pessoa porque tem cartão de militante do outro partido ou não conhece porque é olha aquele gajo era bom pá aquele gajo era bom olha eu conheci no congresso há três anos ele era bom percebes é falta de referência falta de seriedade não é buscar o melhor olha eu vou dar um exemplo e eu estou aqui estou a lixar-me em cada em cada coisa que digo não estou felizmente acho que é o que é o que é que é o que é que é o que é isso era o overbooking da companhia sim não mas por exemplo era o overbooking da companhia achaste que era só parênteses 1500 dólares era o que me davam por compensação também pagavam o hotel e a comida mas era só trazer está bem vamos caga para lembrar ok o que é que ah então para te dar um exemplo como é que isto funciona ou politicamente isto é uma coisa que tu sabe olha o Valentim nós estamos aqui com tanta treta o Valentim o que é que fez em Gondomar não dá o microondas para quê depois os iam buscar a passar de quatro anos Deus Castro não fazes política só para ti eu não estou agora lembrei-me disto mas eu estive em várias organizações estudantes nomeadamente a Associação Académica de Coimbra e uma coisa que me impressionou muito da Associação Académica de Coimbra é que funciona já muito muito mais perto desta organização política estranha como tu tens tipo tu representas os 20 mil estudantes e são os 20 mil estudantes que vão a votos obviamente que votam muito menos do que estes 20 mil mas tu vais começar a pensar nas faculdades então a certa altura tu em vez de estares a fazer uma direção com competências tu em vez de estares a dizer olha eu vou concorrer com esta lista de pessoas em que eu confio que são as melhores para o trabalho tu vais ter que fazer um jogo entre as pessoas que são as melhores para o trabalho e as pessoas que te vão dar votos naquela faculdade isso eu percebo isso eu percebo mas é o jogo do papel em termos políticos porque depois tu vais ter pessoas medíocres ou pessoas não sim mas pessoas medíocres não podem ter imagina não podem ter podem ter cargos estás a ver mas não podem ter um cargo tão importante como ser mas imagina mas tu ainda não percebesse que o administrador hospitalar vai para a pessoa medíocre porquê? porque o secretário de estado o ministro o assistente do secretário de estado isso é que são cargos importantes o administrador hospitalar foi o peio o décimo quinto na lista sim mas isso não é um cargo importante relativamente aos outros tens de olhar para o panorama nacional saúde olha o Medina o que é que foi o Medina foi para o administrador hospitalar de Santa Maria não então onde é que foi? para o administrador das finanças portanto primeiro vamos distribuir os taxinhos melhores mas é isso que é não mas desculpa mas o que é que essas pessoas têm a ver o que é que o Medina tem a ver o que é que o Adão e Silva tem a ver com a cultura por exemplo percebes o que é que essas pessoas têm a ver com isso o gajo o gajo foi apanhado no Spotify ao ouvir-se no Podog não é nenhum mas partilhou fez questão que as pessoas soubessem que ele está ao ouvir-se no Podog ele não partilhou no teu Spotify aparece sim mas depois partilhou partilhou no Twitter ou há alguém que partilhou esse print e ele partilhou e repartilhou sim mas calma não há problema nenhum não há problema nenhum não há uma pessoa formada em direito ouvir-se no vocês não estão a perceber o que eu estou a dizer ah tu tu seres criticado porque não percebes nada de cultura e a cada e a cada coisinha que tu podes dizer assim não enfim eu tenho algo é assim vamos por aqui vamos por aqui uma coisa há pessoas que podem perceber muito de cultura e não saber um charuto sobre gerir um ministério porque a questão da política a dificuldade da política é mesmo essa tu não queres tu não queres um cirurgião puro e duro como ministro da saúde tu queres uma pessoa com um leque se for competente é isso mas é exatamente isso o que tu queres é a competência se a tua competência é fazer cirurgias inovadoras a tua competência não é gerir um orçamento de centenas de milhões de euros anual sim mas não há pessoas que tiram medicina e depois vão tirar a gestão e depois ajudam as duas coisas e depois são é isso mas é exato por exemplo eu não teria nada contra a Marta Temida eu acho que não tenho carreira nenhuma com profissional de saúde o que eu te disse não foi que ela não era profissional de saúde se ela for excelente a gerir a perceber as coisas até a ouvir a perceber os problemas e a tentar ter soluções porreiro espetacular é isso que nós queremos por acaso eu estou a tentar nesta conversa pensar num ministro que eu tenho achado bom nos últimos tempos eu estou muito mais atenta ao do ensino superior e de saúde e não consigo pensar em em algumas de certeza isto não é não consigo mas de certeza que houve houve um da ciência que era que é dito que era muito bom Mariano Gago Gago sim pronto porque tinha uma visão tipo tinha uma visão é isto que eu quero fazer e vou rodear-me das melhores pessoas para implementar estas políticas é isso que tu queres agora tu sabes que no panorama português olhando para o ministro das finanças nomeadamente não é que depois escândalos e escândalos e escândalos continua todo é ministro das finanças agora não é isto é o reverso da meritocracia não é tipo olha eu sou tão pouco fiável que andei a dar informações aos russos sobre protestantes são pessoas que se manifestam em Portugal que é um país livre para se manifestarem mas vou vou ter a cargo o ministério das finanças e pô uma pessoa destas devia ter ido para a rua nesse dia eu concordo eu concordo só para deixar um à par eu concordo com tudo que disseste os Estados Unidos são corruptos os Estados Unidos são corruptos enquanto sociedade moral nós somos corruptos enquanto sociedade política e eles politicamente também vão ser bastante mas eles têm o Bernie eles ganham pelo Bernie que não tem poder de decisão nenhum não tem não tem não tem poder mas há bocado não é senador não é há bocado tínhamos falado que havia coisas boas nos Estados Unidos o Bernie é das melhores coisas que os Estados Unidos produziam mas o Bernie não é uma estrutura é um indivíduo é um indivíduo é um mima se for por esse aspecto os Estados Unidos tem várias coisas boas mostrar uma foto do Basquiao a Dom e Silva ele disse que era o Cúlio também eu fiquei surpreendido sabes porquê? sim porque ele conhece o Cúlio tem as suas referências não mas também quem é que não conhece o Cúlio? quem é que não conhece o Cúlio? claramente o Adão e Silva é fã de hip hop do início dos anos 90 porque conhece o Cúlio Cúlio também já ouvi qualquer coisa sobre Tupac não o Cúlio é aliás o sonho do Adão e Silva é entrar no parlamento com a música All Eyes On Me eu acho que aqui uma questão importante sobre o Adão e Silva já que tocamos no tema que é o Adão e Silva cometeu o erro fundamental de ter sido nomeado comissário para as celebrações do cinquentenário do 25 de Abril para o qual lhe estavam a pagar um valor exorbitante e foi aí que caiu em desgraça a persona pública dele agora basicamente toda a gente assume que o Adão e Silva vai fazer um péssimo trabalho por causa disso porque a política é perceção como disse eu agora vou arriscar como disse um dos gestores mais competentes que o nosso país já teve em política tudo o que parece é e quem foi o gestor mais competente foi o Salazar mas também não era bom também porque esta conversa que estamos todos a ter eu desmarco-me disto que eu tenho uma persona pública é apenas eu vou embora pronto mas é isto é uma questão de evidência ok obviamente há um jogo que o Salazar não tem que jogar que é este jogo das cadeiras políticas o Salazar jogar não jogava com cadeiras o Salazar tinha porque isto é que é a questão nós estamos aqui a falar de problemas do nosso sistema político-social e nós temos que perceber quais é que são as maneiras dele funcionar com estas limitações que nós temos nomeadamente a popularidade ou não dos líderes agora o discurso pode ser o Medina nem sequer sabe fazer uma folha de Excel a Ministra das Finanças nem sequer sabe fazer uma folha de Excel porque foi considerado o mau presidente da Câmara de Lisboa posso? desculpa quando tu instauras um regime autoritário não tens que te preocupar com a perceção quer dizer tens muito que te preocupar com a perceção e tens ministérios da propaganda inclusive e tudo mais mas não tens que te preocupar com o jogo das cadeiras se tu quiseres as melhores se quiseres os teus amigos como o Putin tens os teus amigos se tu quiseres as melhores pessoas para a tua para a tua visão do que deve ser a sociedade tu podes escolhê-las certo imagina a sociedade evoluir a um ponto em que conseguimos conseguimos fazer testes que prevêm ou seja como é que se diz simulações mas extremamente precisas sobre um futuro episódio de Black Mirror que tu sacaste daí não e em que imagina daqui a 300 anos tu juntavas um grupo de pessoas estás a ver para exercerem esses cargos em que as pessoas tinham que passar por testes sim e que no final a equipa digamos assim mais bem sucedida era a equipa que podia liderar um país a democracia acabava a ideia para sempre não havia depois em 4 ou 4 anos que era sempre a pessoa a ideia original pessoas melhores estás a ver do que tu do socialismo o socialismo científico que o Marx e o Engels postularam era mais ou menos isso era colocar as pessoas melhor capacitadas se tivessem dado provas e continuariam a dar provas mas a democracia aí acabava mais ou menos sim agora a questão é como é que como é que tu aferes essa qualidade porque nós estamos aqui a dizer nós estamos aqui a dizer que o país mais rico da história da humanidade normalmente é a métrica utilizada para o desenvolvimento dos países que é uma porcaria em grande parte por causa da desigualdade e da disparidade social vamos a dizer pessimamente o nosso que supostamente tem direitos garantidos mas depois não os garante bem nós temos que perceber e definir quais são os critérios daqui a 300 anos eu só lida eu não coloco vocês tratam dos critérios eu estou a pensar contigo sobre estes assuntos não sei porque imagina tu tens testes para tudo cada vez há mais testes para tudo estás a ver tipo tu tens olheiros imagina um exemplo olheiros de futebol que escrevem que fazem as merdas do FM estás a ver tu tens muitos olheiros que descobriram tipo under kids e agora as equipas de futebol trabalham com os olheiros do FM para ir buscar tipo promessas imagina e isso existe até no sistema de político e cada vez há mais estatísticas aquilo que nós estávamos a dizer não é tu tens pessoas estão atentas nos congressos a ver quais são os jotinhas que falam mais o problema lá está pode estar mais ou menos distorcido mas há vezes em que tu consegues exatamente ter pessoas olha esta pessoa é competente eu pelo menos quero ao meu lado desde que desde que seja desde que seja mais calada ou o que é que seja isso existe não é tipo eles vão ter que se rodear de pessoas podem se rodear de pessoas mais ou menos competentes eu sou mais cética do que vocês aqui no podcast relativamente aos algoritmos que possam jurar eu para mim sou 1 e 2 1 e 2 1 e 2 essas questões porque eu acho primeiro eu gosto da ideia essencial que é as pessoas têm o direito a escolher e porque tu podes há pessoas que podem até parecer que não são nada de especial mas que se desenvolvem tu apostas nessa pessoa e essa pessoa é boa a pessoa chama-se Wonder Kids Wonder Kids se tu quiseres tu gostaste do nome e eu acho que vai ser muito difícil de nós chegares a um dia em que há quase tipo um pattern recognition para todas as pessoas com as suas individualidades com as suas competências muito diferentes que conseguem fazer um bom trabalho ou não eu acho que nessas coisas esqueces sempre da parte mais importante que é componente humano que é tipo está dentro da tua cabeça que nada pode ser recriada porque tu és uma pessoa singular mas por isso é que eu disse que eu era cética não é porque você já mas a nível de eu acho que daqui a 300 anos a generalidade das decisões políticas não vão partir de um humano eu só acho é que a democracia historicamente falando é muito terrinha porque antes havia reis havia democracia os gregos discordam-te os gregos as cabras que nos ficaram com uma taça eu sei mas os gregos antes os gregos nasceram numa democracia antes dos gregos ou seja os gregos estou a brincar contigo os próprios gregos tiveram uma data de regimes depois de inventarem a democracia por isso eu só estava a fazer uma piada pronto mas é uma coisa que tem constante evolução e nós agora vivemos os ditos países civilizados vivem uma democracia sim a Rússia é um país civilizado Estados Unidos é um país civilizado Portugal é um país civilizado infelizmente tem o Putin neste momento mas a Rússia é um país civilizado e é uma democracia posso fazer um parênteses porque eu estava a parada em não dizer terceiro mundo e isso tem a ver com essas comparações há uns anos um amigo meu estava a estudar nos Estados Unidos e ele era marroquino e fez tipo um para ele estava a estudar saúde pública e estava e fez um uma dissertação ah mas ele estava a fazer um estudo um estudo ele estava a estudar nos Estados Unidos ele estava a estudar nos Estados Unidos saúde pública ok e ele fez uma dissertação e ele era dos Marrocos ok e ele fez uma dissertação e uma exposição ao professor que estava a dar saúde global porque ele usava os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento os países civilizados e os países de terceiro mundo e ele perguntou de onde é que vem essa essa tua noção fundamental porque para ele o país dele tem uma uma cultura e pronto ele argumentava assim tu podes olhar para países em que tu dizes é desenvolvido porquê mas eu sou uma pessoa europeísta completamente que eu vi não 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 mas imagina mas é exatamente isso mas é verdade mas se tu olhares na perspectiva europeia não é os Estados Unidos são desenvolvidos em que? e se tu estivesse a falar sobre uma união cultural e se estivesse a falar sobre o desenvolvimento da tua língua e das línguas diferentes da dança tipo há bocado estamos a falar da cultura claro claro exatamente ou seja esta ideia que nós temos de uma supremacia de um ser mais desenvolvido que o outro lá está é o que eu digo eu acho que faz todo o sentido estás a dividir por exemplo isso é a proposta por exemplo o Banco Mundial usa muito isso que é ok tu estás a falar em níveis de rendimento porque te vão dar uma ideia muito mais clara não é? mas os países com high income portanto alto rendimento e depois até divido em quatro para tu realmente tens uma percepção das sociedades de rendimento que só por si não te vai dar toda a perspectiva que nós estamos a ter mas pelo menos não estás a dizer olha estes são subdesenvolvidos em desenvolvimento todos os países são países em desenvolvimento mas quando eu falo pronto quando eu falo sei lá quando eu digo por acaso eu tenho esta cena de dizer países de terceiro mundo Estados Unidos é um país com atraso de crescimento terceiro mundo é um país de primeiro mundo com vícios é um país de terceiro mundo com vícios primeiro é isso no sentido em que é um país que existe muito a desigualdade pronto depois que existe muito a desigualdade quando eu tinha uma Moldávia Moldávia é um país que eu considero terceiro mundo na minha ótica de que é que terceiro mundo significa é um país que existe muita desigualdade social existem muitos ricos não existe classe eu acho que a Moldávia é o segundo mundo que caiu não é? Moldávia era a União Soviética era a União Soviética porque tu tens a divisão do primeiro mundo e do terceiro mundo como o segundo mundo que caiu sim a divisão do primeiro para o terceiro primeiro mundo e terceiro mundo era aquela acertão da 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 Guerra Fria é por isso e tipo o segundo mundo não é nada porque era a União Soviética sim ok não sabia disso nunca me questionei era o segundo mundo era o segundo mundo era o que eu gostei eu tenho essa ideia eu tenho essa ideia essa é uma ideia que eu tenho mas não sei não sei qual a factualidade mas eu estou a pensar eu estou a pensar aqui nos critérios da situação porque apá é para mim bastante complicado estabelecer hierarquias entre o país por causa daquilo que vocês estão a dizer por causa das coisas comida salda mas a questão é tu podes fazer os quatro para avaliar nomeadamente qualidade de vida ou até a esperança média de vida e tudo mais aquela divisão a divisão que eu estava a dizer do I&C mas por exemplo no Alasca tu caracterizaste os Estados Unidos como o maior marketing scam do século XXI e tu não estavas a utilizar uma expressão nigeriana nem inglesa nem australiana nem neozelandesa eu conheço os livros que tens na tua estante e grande parte deles são de autores e autoras norte-americanos correto? é um bocado difícil caracterizar eu acho que eu acho que está a ser mozinha para a tua irmã porque assim a tua irmã não tem culpa de estar virada para os Estados Unidos como nós todos não tem nenhuma culpa mas percebes a questão da influência cultural claro que os Estados Unidos têm uma influência cultural e nós muito maior como nós falámos de Hollywood na Nigéria Nigéria é no Hollywood Lollywood é em Lahore onde é que é Lahore? Nigéria no Paquistão isso esta conversa toda sobre o terceiro mundo segundo mundo primeiro mundo desenvolvido civilizado etc são tudo o que é? Castro? são tudo como assim palavras sim palavras sim e que aprendiam um significado novo e o que é que valem? e o que é que valem? depois olha que era o tema que olha mas eu vou dizer uma coisa eu ia falar quando eu falei quando eu falei do hino por causa de palavras mas ela estava tão acesa era para pegar um telemóvel para o hino da União Soviética a dar assim de fundo não bro porque olha vi um documentário esta semana que eu vou dizer uma coisa eu vi no Pobre TV e estava assim o login feito Pobre TV é tipo um streaming mas em português e estava assim o login feito por isso eu não não aparece lá quando abre mas era eu gostava de saber um nome que é muito interessante mas que fala do significado das palavras o que é que as palavras são o que é que a palavra porque é que a palavra nasceu porque é que um carro se chama carro estás a ver? e depois isso era a parte de cima mas depois começou tipo a o gajo estava a explicar é só um gajo a falar começou a explicar o que é que as palavras significavam e o que é que uma palavra pode ou seja a importância numa frase uma palavra muda tudo estás a ver? e posso estar a dizer a mesma coisa mas usares aquela palavra ali naquele lugar certo muda tudo foi uma coisa que eu andei a pensar que o cuidado que eu comecei a ter inconscientemente em usar as palavras seja dizer a palavra paneleiro podes poupir aqui se quiser estás a ver? seja usar eu uso muito algumas palavras termos que não eram as mais corretas hoje em dia estás a ver? mas como é que inconscientemente tu mudares uma palavra te molda o pensamento percebes o que eu estou a dizer? sim é só uma palavra tipo roto é só uma palavra roto estás a ver? é roto mas tu não usares ou teres mais atenção à palavra ou quando a usas como é que isso te molda o pensamento e então tipo é uma coisa que eu não sei esta semana andei a pensar porque vi esse comentário e tu tinhas dito há uns tempos atrás que a língua molda uma sociedade ou um país certo? sim pronto e eu não sei ando assim ando conas era isso como é que tu achas que a língua molda a tua a tua o que é que a tua língua traduz a tua a estrutura de pensamento mas não é uma coisa que não é um fenómeno pós-facto ou seja não é tu pensas e a tua língua ou a língua de uma população traduz a maneira como essa população pensa não essa população pensa de maneira semelhante porque tem uma língua semelhante e porque tem um conjunto de significados partilhados não nunca são a 100% não há uma sobreposição perfeita mas há um conjunto de significados partilhados que falam e depois a língua não é só a palavra e o significado da palavra específica é da palavra no contexto é da estrutura frásica é da maior ou menor entuação das palavras etc pronto e estamos a falar aqui da língua específica porque é a expressão maior obviamente que a linguagem corporal também é importante e tudo mais isto no caso já nem sei qual é que foi o exemplo mas é porque é é uma coisa que nós damos por desculpa por garantido que é falar tirando os mudos não é mas tipo se tu não fostes mudo e mesmo os mudos não sabem o que é que é falar porque nunca falaram sim só se deixaram de falar entretanto mas que é uma coisa que nós damos por garantido que é falar que é o pilar de tudo de tudo se nós não comunicássemos entre nós obviamente devemos ter coisas mais arcaicas de fazer até palmas o que seja mas não não sei é tipo é nós estamos aqui a fazer isto é usar palavras não estamos aqui a fazer mais nada são palavras são palavras e a forma como tu as empregas não sei é esquisito porque eu vejo-me a falar mesmo há um ano atrás que me falava e vejo-me agora a falar e por ter mais cuidado me arrastar inconscientemente tenho mais cuidado porque parece que estou a moldar o meu pensamento achas achas que por pensar esmedemente nesses vocábulos e em formas de expressar relativamente a grupos populacionais sentes mais porventura empatia colocaste eu já pensei nisso eu não sei se é isto tem que ser sincero eu não sei se é por empatia eu acho eu quero acreditar que seja ok que é sempre bonito isso aqui é mas eu não sei se é por empatia ou por forma de me proteger até estás a ver? ok que tu também eu te põe olha eu não vou usar esta palavra porque pode ser mal interpretado eu não gosto de ser mal interpretado eu não quero que seja nunca quero é o medo meu é ser mal interpretado mas nem está a falar disso está a falar quando tu pensas tipo tu fazes uma pausa pensas o que é que vais falar vou dizer isto porque quero dizer isto estás a ver? e antes que era uma coisa que não acontecia comigo simplesmente falava olha falava estou a falar estás a ver? e é isso que não sei começa a ser muito começa a ser quase eu não leio não sou uma pessoa de ler mas começa a ser quase tipo eu a mim próprio estar a lendo estás a ler os teus pensamentos antes de falar sim eu acho isso interessante eu não estava contextualizar bem e a minha cabeça para duas ideias completamente diferentes uma é exatamente isso eu acho que há uma linguagem como que tu querias e que não tem necessariamente a ver com o teu idioma digamos assim também tem a ver muito não é? tipo há uma uma ligação grande porque tu falas português não é? sim mas depois também em certos grupos por exemplo tu adota as palavras que para vocês têm um significado comum que é muito importante veicular eu por acaso lembrei-me disto porque hoje eu estava no trabalho e nós temos uma plataforma de conteúdos digitais tipo de educação e estamos a promover uns conteúdos gratuitos que são para melhorar e são o nosso contributo para uma sociedade melhor se quiserem assim e eu estava a dizer que nós tínhamos que mudar o nome de Free que é o que eles conhecem porque todos eles vêm de um mundo de eu só estou a vender essa plataforma e eu estava a dizer nós temos a que pôr Open Access porque eu venho exatamente do mundo da saúde global de querer fazer um mundo melhor e eu estava a dizer não, isto é um movimento de Open Science então o vocabulário tem que ser diferente e estava a ter uma discussão exatamente sobre o vocabulário ser diferente pronto e esta foi a parte intelectual da coisa a parte não intelectual o meu cérebro ao mesmo tempo foi para o todos nós ouvimos o Anel de Rubi e ficamos a cantar ainda há pouco ouvi no carro e não cantei que crime Francisco já não sou com cidade portuguesa mas cantaste a casinha ou bataste o pezinho à casinha poderia poderia cantar uma cantar tanto uma quanto a outra não é por aí mas o estás a basicamente a concordar com o Castro na importância da palavra e na forma como te moldam o pensamento dizeres open access é diferente dizer free mas podes fazer o exercício oposto subtrai uma palavra se formos para a questão vocabulário subtrai uma palavra de um léxico tipo propriedade imagina um mundo uma sociedade em que não existe o conceito se não tem nome não existe a palavra propriedade não existe nada aquilo que nós entendemos como propriedade não é uma coisa que tenha nome sobre o qual tu digas tipo isso é minha propriedade ou seja isso é meu também não existe isso é meu é uma derivação de propriedade ou eu agora tu disseste isso e o que eu me lembro foi exatamente a conversa que eu tive com lá um dos senhores trabalha comigo que eu leio o exemplo como os países nórdicos seriam uma democracia que ele se conhecesse gostaria e ele diz mas isso não é socialismo e eu o socialismo faz parte da democracia o Bernie em Portugal seria de direita mas o que para ele significa socialismo para ti não significa exatamente assim como lá no Sozinhos Liberal que é diferente lá eu nunca poderia dizer uma coisa tipo o Estado Social como posso dizer aqui e é uma coisa que totalmente aceita e faz todo o sentido sim e não é uma palavra ambivalente em português podes dizer que és liberal em termos de costumes isso sempre se diz mas sim vamos à propriedade no mundo em que a palavra propriedade não existia o conceito neste caso seja tudo o que seja o verbo a tendência natural do humano é dar nomes às coisas pois deixava de existir os cientistas descobrem um elemento novo e dão um nome tens uma doença nova dás um nome aí eu sinto-me assim dás um nome aí eu faço assado aí eu fui àquela rua aquela rua tem um nome aquele conceito de rua tem um nome o passeio tem um nome o material tem um nome tu querias uma coisa dás-lhe um nome ponto queres referir-te àquilo para tu teres esse para tu teres esse armazenamento e para seres capaz de comunicar de partilhar o símbolo o significado com a com outras pessoas mas isso é engraçado porque se calhar só essa essa designação apareceu essa palavra apareceu porque nós como sociedade tivemos que começar alguém disse a comunicar houve um momento em que houve uma necessidade de definir propriedade tipo a palavra a palavra a palavra olha há uns anos atrás podias ter escravos sim podias ter escravos uma pessoa tinha escravos brancos negros que fosse a propriedade podia ser de uma pessoa hoje em dia isso é isso tipo é impensável estás a ver a escravatura está associada tu associas a escravos a uma coisa negativa naquele tempo associavas a uma coisa normal nem era positiva nem era negativa se calhar não sei tu se calhar a dada fase da história até era positiva mostrava a tua riqueza a própria gente era positiva sim mas se calhar era uma coisa que ninguém ficava ai chocado olha pronto e com o passar o tempo também porque as coisas moldaram se apoi a mesma palavra agora tenho dois significados completamente diferentes claro ou até coisas que apareceram agora não 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 a definição de escravo é a mesma a tua perceção foi que eu disse a tua ideia do que é um escravo é que é diferente são significados diferentes acho que foi isso que ele quis dizer foi isso que eu quis dizer foi isso que eu disse ok eu percebi outra coisa não está sim mas é isso mas é por isso nós também não podemos estar a ler coisas antigos é que faz parte desta coisa que é eu quando estou a ler um texto antigo quando estou numa peça de teatro todas as vezes se não quando estou em 1640 tipo que é que aquela pessoa queria estar a dizer aquilo como eu estou a interpretar será que ele queria estar a dizer aquilo não tu não deves procurar perceber exatamente deves procurar contextualizar mas isso não precisa ser uma coisa antiga pode ser uma coisa e não pode ser uma coisa não muito antiga é tipo a perceção daquela coisa até pode nem ter mudado uma das coisas que me irrita são as palavras a palavra saudade dizem que só dizem em português isso é é como dizer que o recóptero só existe em espanhol claro é uma palavra espanhola mas repara mas saudade eu tenho que saudade diz pronto não é a mesma coisa mas tens na maior parte das línguas por acaso por acaso já há linguistas que pronunciaram a dizer que não é verdade que existem conceitos semelhantes é o marketing é o marketing mas existem conceitos semelhantes e há conceitos em algumas palavras em algumas línguas que não existem em outras porque podem fazer mais sentido há uma coisa muito conhecida da capaerina marquesa que é tipo vida exatamente rica rica é assim como é que traduzirias em português é o conforto tem a ver com o estar confortável viver tranquilo é relaxado sim claro que muitas palavras não têm tradução à letra sim mas por existir aquela noção e também tem muito a ver contigo não é tem muito a ver com exatamente os povos os suecos têm isso e têm isso como uma forma de viver e nós temos um saudosismo enorme por tudo não é pela maneira como tu vais aplicando a ideia de saudade no discurso popular ela vai moldando ao longo dos tempos mas deixa-me então trazer agora aqui uma palavra que deu muito o que falar esta semana hip hop o relatório anual de segurança interna deste ano pode ler-se o seguinte no que respeita à criminalidade grupal encontram-se identificados grupos de jovens com vastos de historial criminoso centrado essencialmente na prática de roubo e ofensa à integridade física uns parágrafos depois ao nível das características gerais existe alguma homogeneidade idades compreendidas entre os 15 e 25 anos com maior incidência nas zonas urbanas sensíveis isto também são três palavras interessante uma expressão interessante zonas urbanas sensíveis e subúrbios da área metropolitana de Lisboa as diferentes dinâmicas no seio dos grupos diferem entre si apresentando uma multiplicidade de fatores de lealdade ou de associação o que é que isto é importante no sentido em que por exemplo esta palavra aqui lealdade não é o que toda a gente entende por lealdade mas pronto seja através de identificação do grupo gang como bairro grupo musical geralmente hip hop ou drill ou mesmo meios ou drill é possível que esses diferentes fatores de lealdade ou associação têm um impacto nas relações de conflitualidade entre os grupos sendo possível identificar rivalidades que nasceram por questões históricas entre bairros com influência nas relações entre grupos deve salientar-se a preponderância da subcultura hip hop como uma das principais formas de expressão de grande parte destes jovens nomeadamente através da gravação e edição de videoclipes com roupas e cartazes alusios ao respectivo gang ou bairro grande influência das redes sociais na replicação desta subcultura depois fala sobre a transmissão geracional em que os mais novos seguem o ideal proposto pelos mais velhos e replicam o modo vivendo e destes também ao nível do hip hop antes deixa-me só porque vocês agora vão entrar numa cena antes de vocês entrarem eu gostava de dizer que eu vos lanço o desafio que vocês têm que fazer uma sequência de episódios de um relatório de segurança interna em que vocês e eu acho que posso ter acabou até o suíço para toda a gente é muito perigoso para as pessoas eu acho que uma das coisas mais dos episódios mais interessantes que eu tenho ouvido aliás eu só tenho episódios para ir ouvindo até esses têm sido os episódios em que vocês falam do hip hop e do que é que isso é para vocês e o que é que é em termos de crescimento e o que é que é para a cultura das diferentes cidades a conversa que tiveram com o mundo sobre isso tipo falar sobre as próprias experiências que eu acho que tem sido mesmo interessante e eu acho que vocês o fazem de uma forma mesmo orgânica as conversas ficam muito fixe e eu acho que era fixe haver uma sequência a Catarina tem portanto um respeito por esta subcultura desviante e não é só isso ao trabalho que vocês fazem e eu quero que vocês vão para os maus hábitos fazê-lo o único trabalho que eu faço são os maus hábitos é levantar copos é levantar copos e ficar e não tens sido assim o que é que qual é que é a tua reação ao ouvir este parágrafo no relatório anual de segurança entende isto é um documento oficial uma opinião não uma opinião não mais distante mais distante exato eu acho que é extremamente preocupante o que é que haja mil de 15 e 25 anos a agredir e assaltar pessoas é a caracterização do grupo em que tu não estás a tentar perceber o que é que leva amigos de 15 ou 25 anos a assaltarem pessoas o que é que assaltam com que tipo de violência o fazem e basicamente todas as condições não é os terminantes para que isso aconteça isto são determinantes sociais não é que estão descritos não são as partes mas aqui falam dos fatores da homogeneidade idade zona meio escolar exatamente a questão é não te falam sobre o grau de escolaridade não te falam sobre como é que são as famílias eles usam um traço que é o hip-hop já estás a inferir várias coisas de um cherto que eu digo sobre este cherto em particular mas a questão é mas esse é o problema com os certos não é porque para mim isto não me respondeu a nada isto só está a caracterizar um grupo a objetificar e eu acho que não é isso e a questão é eles ouvem e onde é que qual é que é a relação o hip-hop para mim não me diz nada isto que eles ouvem um estilo de música eu para acaso não tenho gravam músicas e videoclipes com imagética alusiva pronto e então ainda bem isso para mim onde é que está aí ou eles me dizem que eles consideram eles definem o hip-hop aí como agressão não definem pois não é isso que eu estou a dizer porque a caracterização que eles fazem deste grupo são características um grupo junto leal defensivo com o hip-hop e fazem videoclipes porreiros é isto mas claramente não é só isso jovens empreendedores não é se no blog se por aí andam mas claramente não é só isso claramente eles usam isso para eu acho isso não está descrito era por isso que eu estava a dizer porque é que eles usaram este elemento para os caracterizar e não outros pois eu não é olha escalão B porque isso está em partes eu acho que parte de um ponto de vista para começar é de ignorância de quem escreveu isto mas pronto somos pessoas ignorantes mas pá eu ouço muito hip-hop já ouvi muito hip-hop hip-hop como o pop como o pop como o punk como o rock é um estilo de música de intervenção está associado a pensamentos que podem ou não serem mais agressivos serem mais eu vou mais para a parte de serem agressivos é é verdade o rock é sim o punk é sim hip-hop é sim associar um estilo de música a atividades criminosas é estúpido lá está a parte ignorante se se é mais fácil ver uma pessoa ouvir hip-hop ouvir rap ou drill e essa pessoa estar associada ter comportamentos mais agressivos do que uma pessoa que houve Carolina Gislanes sim acho que sim as coisas não estou a dizer que é um fator automático uma pessoa ouvir isto faz isto mas que sim que é associado e como existe este estigma já há muito tempo vou dizer hip-hop mas há vários estilos assim e que são associados há estigmas na sociedade em que isto aqui é uma coisa negativa é muito fácil de fazer essa associação porque se um dia ele tivesse uma camisola do Pavarotti estás a ver não iam dizer olha o Fakir ouve Pavarotti mata pessoas não iam dizer isso estás a ver ia só tipo olha um gajo está com uma camisola do Pavarotti nem sequer iam associar o Pavarotti a um gajo mas então tu concordas comigo que isto aqui não te diz nada a questão é que diz ou diz desta forma como eu acho que está muito mal eu acho que está muito mal comunicado no sentido exatamente em que é uma versão redutora não há uma caracterização etc obviamente que aí prolonga o estigma mas o que isto está a dizer é identificamos esta população esta população tem uma homogeneidade entre si entre elas é a prática disto troca hip hop por claques de futebol troca videoclipes em que utilizarão imagética relativa aos ganhos por camisolas do clube e aí já não te faz diferença nenhuma já não te faz diferença ou seja já não te choca porque tu associas uma realidade mais violenta às claques de futebol associas muito mais uma realidade violenta à claques de futebol que aqui no hip hop por amor de Deus e é isso que o Chico está dizendo sim eu sei eu sei é uma norma é normal o que foi encontrado o que foi encontrado nesta investigação e podia-se poder se a questionar metodologia podes colocar todos os entabos o que foi encontrado assim foi existe este padrão está aqui eu acho que é diferente porque por exemplo exatamente quando falas em claques de futebol não é com as camisolas do clube e tudo mais isto tem a ver num contexto não é mas aqui não diz que toda a gente que ouve o copo faz isto exatamente mas tu falas 25 a 30 é por isso que eu pergunto por exemplo das coisas mais importantes aí famílias monoparentais Catarina estás a utilizar mais não estás a ver o relatório todo era isso que eu estava a perguntar no relatório discrimina muito mais pesas do que isto mas isto é uma coisa que tem alguma relevância no relatório porque isto é um fator de homogeneidade isto é uma maneira de colar as pessoas ou seja na questão familiar etc pode haver pode haver correlações mas mas por subtração vamos assumir que não existe essa homogeneidade mas imagina se calhar no vosso grupo vocês têm um grupo 10 sim 12 15 pessoas e vocês todos homogeneizaram o vosso gosto pela música não 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 é dissimilado olha não é dissimilado e é isto são diferentes para caralho vocês são super diferentes mas vão todos já me viste dizer que o Bess é o pior DJ do mundo que ele põe música para ele próprio e às vezes para mim e depois igual mete para mim Marlon Craft eu só gostava 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 de dizer que para mim é MC Milagre a põe música mais ninguém põe música mas é isso eu acho e mesmo dentro do hip hop a quantidade diferente do tipo de música é tão grande vocês vão pensar a mesma festa e todos vocês ok tem ali um um vínculo sim mas aqui atenção não é só não é só o consumo aqui menciona a prática é isso não é só o consumir música eles fazem música e como fazem o videoclips e as músicas são violentas e o que é que importa essa música é violenta eu já ouvi músicas desculpa ouço um dos meus músicos favoritos chama-se Patrick Yorla estás a ver é uma música extremamente violenta extremamente violenta eu não sou uma pessoa nada violenta sim está bem mas porque eu não sei se eu encontrei outras pessoas mas acho que a maior parte das pessoas que ouvem música violenta é de facto violenta não temos aqui temos aqui o 10 do metal claro que não eu ouvi a Gangsta Rapping Puto a primeira letra que eu escrevi falava em falava em matar freiras nem me lembro mas falava tipo estás a bifarro vais levar na carola lá meu olha aqui éramos miúdos aposto tu ouvias tu ouvias eu ouvia e era uma música mas é isso que eu estou a dizer eles tendem a nem falam disto do hip hop sendo uma uma um estilo musical falam disto sendo uma uma subcultura sendo uma um modo de estar um modo de viver que na verdade como subcultura tem um lema porquê que tu trouxeste esta discussão para aqui porque por causa da importância das palavras quando o castro mencionou isto na preparação foi isso que me lembrei e a utilização deste vocábulo foi que gerou tudo isto sem compreensão e obviamente que é mal comunicado a palavra é mal utilizada falta um contexto falta uma definição para colocar isto é aqui que acabam as referências ao hip hop há uma anterior e acabam aqui ok mas porque nós temos agora temos este problema isto é cara no sentido da investigação em ciências sociais que é se tu encontrares um padrão que possa ser problemático tu não o podes reportar quer dizer poder podes mas vais mas vais ter um vais ter uma uma represália significativa percebes sim porque podes trocar podes trocar agora por um grupo étnico qualquer por uma zona do país qualquer etc entendes e se és assim estas pessoas têm isto em comum eu acho isso completamente e as declarações e as declarações já não me lembro do responsável sobre a varíola dos macacos eram de facto claramente para mim assentos de uma perspectiva homofóbica imagina que há uma doença uma infecção sexualmente transmissível agora que é olha que é só de gais de heterótese do feito estás a ver? nós temos 93 casos todos de gais de heterótese do feito estava chafo eu estava a tentar caracterizar-me a mim para não vender mas os gais de heterótese do feito são historicamente excluídos ou mesmo que não seja quando apontas claramente para um grupo demográfico vai ser considerado problemático tu não podes reportar isso assim porque as pessoas vão ficar ofendidas sim como as pessoas ficaram ofendidas ah eu vi hip hop e o hip hop é paz amor e união e divertimento e africa babata e meios é grande pessoa e não sei o que então não podes considerar africa babata e meios para dar um exemplo para o americano africa babata hoje é pedófilo mano é? é é sério o gajo foi apanhado assim num esquema todo marado tipo arquero pronto estás a ver pronto não mas eu acho eu percebo aquilo acho eu nunca tinha pensado relativamente a isso mas por exemplo tu deves ou seja eu percebo aquilo que tu estás a dizer na teoria agora na prática tu nós fizemos uma data de perguntas relevantes relativamente a esse grupo ou seja não é que tu não passas a dizer isso mas porquê que tu estás a questão é mesmo essa é que toda a gente acha que tem um sociólogo dentro de si porquê que tu achas que estás a colocar as questões que as pessoas que redigiram este relatório não colocaram eu não acho eu não acho que não estás a colocar eu quero é que eles me esclareçam mas a questão é mesmo essa nós achamos sempre que a nossa ideia é mais relevante dizeste isto é muito mais relevante e disseste coisas que estão descritas na literatura sobre criminalidade é comportamento desviante está tudo certo porque é que se assume imediatamente que aquilo que foi encontrado lá está ok eu tenho um viés porque é uma coisa que dizerem olha estas pessoas vestem toda a Nike estão vestidas todas elas vestem Jordan estás a ver pronto é uma marca de superfície isto tu quiseres não é polo não é nada Fred Perry com os grupos exatamente eu agora quero eu agora nomeito para a Interpol e tu tens que tentar a crime organizado e vais procurar e toda a gente se faz da mesma maneira e tu vais pensar bem se calhar eu vou estar a tentar eu não estou a dizer que dentro a questão é só uma questão que é exatamente isto que é tu tens de facto de ter cuidado pois tens o que é que aconteceu deste agora o exemplo é perfeito o que é que aconteceu a todos os muçulmanos que têm barba e que vão num aeroporto depois do 11 de setembro são todos jihadistas claro porquê? porque tu caracterizaste exatamente um grupo que apesar de lá está haver jihadistas é uma porcentagem tão pequena que o que fizeste foi uma discriminação brutal só que nós achámos sumo especiais que nem sequer é para os próprios para os budos é que nem sequer é para os budos é tipo qualquer pessoa que seja muçulmana qualquer pessoa que venha de um país árabe não faz sentido absolutamente nenhum portanto sim a sociologia tem que ter cuidado claro que tem que ter todo o cuidado mas a questão é tu na descrição de determinado fenómeno podes comunicá-lo o problema é o problema é mas tu tens imenso cuidado em comunicá-lo mas não tens também não tens eu comecei logo por dizer que esse é o problema fundamental também é que tens cuidado a comunicar não tens é isso que eu estou a dizer olha este exemplo não mas este exemplo nem é o mais absurdo concordo eu abri logo a dizer isso é redutor não faz sentido eu vou dizer uma coisa tu trabalhas numa agência de segurança estás a ver tu entre vocês a vossa linguagem que têm que ter obviamente olha se vis certos tipos de comportamento tens de estar atento estás a ver é segurança no shopping o que seja estás a ver há certos comportamentos tens de estar atento agora tu não podes depois passar isso para cá para fora para os meios tradicionais o que seja pessoas que ouvem hip hop são bandidos pessoas que usam discord provavelmente pais tenham cuidado como aconteceu quando foi com aquele burro tenham cuidado com os vossos filhos que usam discord e estão-nos putos a jogar sim se estás a ver ou a jogar a boatele a tentarem comer-se uns aos outros e está o pai preocupado que o gajo vai cometer o próximo atentado cá em Portugal é a forma como se comunica as coisas mas eu concordo contigo mas relativamente ao teu primeiro exemplo os seguranças tu mesmo as seguranças tem que ter imenso cuidado e tu tens em Portugal o exemplo melhor de uma forma de exclusão social estigmatização que depois lá está era aquilo que eu dizia dos Estados Unidos e dos sem-abrigos o problema da criminalidade vem também de uma exclusão social enorme e em Portugal tu tens isso com um grupo étnico tu tens isso com os ciganos tu tens essa ideia dos seguranças e os seguranças são muito estigmatizantes são preconceituosos normalmente os profissionais de vários serviços públicos são preconceituosos relativamente à população cigana e isso faz com que cada vez mais se sintam excluídos cada vez mais obviamente que se eles se sentem injustiçados pela justiça todas as vezes quando há um que vai para o tribunal a família que os apoia um grupo que está marginalizado quer ir com eles da mesma forma que se eu apoio um grupo de pessoas muito importante para mim e se eles estão em tribunal vou mas eu acho que é assim a forma como sobretudo agora com o Ventura que apareceu a forma como estás a ver meteu-se muita lenha na fogueira estás a ver mas é assim haver um reconhecimento e vamos podemos falar da comunidade cigana como também posso falar dos meus vizinhos como posso falar das comunidades locais de cada um de nós estás a ver reconheceres olha existe este problema aqui na tua comunidade estás a ver e caga para a comunidade cigana vamos reconhecer que existe este problema tu a reconheceres que muita gente que vive não tu tens tipo acho que isso não é errado de se dizer não não a questão é a questão é uma perspectiva redutora porque nomeadamente com a comunidade cigana o que acontece é exatamente isso existe de tal forma uma perspectiva redutora é esta a tua característica não é o facto de ser esta a tua característica e o facto de por ser esta a tua característica não te dar em emprego portanto tu estás numa situação de desemprego não é o facto de na escola os teus filhos serem excluídos portanto tu achas se calhar mais vale aliás eles começam a reprovar porque são teus excluídos deixa-me tipo isto é um problema sistémico que tem imensos fatores portanto eu quero é que os sociólogos me digam todos e quando comunicam esta mensagem mas isto está ao feito por exemplo de dizer assim ok estes fatores até que nós associamos à exclusão tipo até um encadeamento de ideias claro exatamente porque não define não define conceito não define manifestação social nenhuma a questão é mesmo essa era exatamente aí o ponto que eu queria chegar deixa-me só fechar o ponto anterior que às vezes é um problema da amostragem porque se calhar todos os gajos de heterótese do feito encontrariam aquela ou sabia-se a amostra era totalmente composta por gajos de heterótese do feito porque eram os únicos que reportavam e que iam dizer que é o médico por exemplo mas aí já eram os heterótese do feito é relativamente a bairros marginalizados porque os papás também protegem mas acaba antes que me esqueça que é que é exatamente essa questão isto é um trabalho mal feito mas às vezes a caracterização é necessária porque no clima cultural da da indignação em que nós nos queremos indignar por tudo e por nada já temos as respostas para tudo e a ideia de toda a gente ter um sociólogo dentro de si está tudo certo como aqui há uns dias nós ouvimos olha não te podes queixar do que tu quiseres de uma pessoa que até é nossa amiga e que disse não te podes queixar disso porque és homem branco privilegiado a minha? nós os três sequer não ouviste e que determinadas determinadas práticas culturais não podem não podem ser descritas não podem ser não podem ser mencionadas porque já existe uma 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 solução à partida é o patriarcado é o colonialismo barra racismo é o capitalismo e escolhe uma destas três que é o teu problema ok? quando por exemplo isto é uma coisa que é muito discutida e lá está de um lado de uma sociologia que não é séria mas pelo vamos ver pela procura do antagonismo e do lado de uma sociologia que não é racismo estrutural vamos ao país terceiro mundo aos Estados Unidos racismo estrutural nos Estados Unidos existe com certeza que existe existem variadíssimos indícios mas há questões de até um próprio uma própria diferença das culturas internamente mesmo dentro de etnias e por exemplo isto é um caso paradigmático comunidade afroamericana tem piores resultados escolares por motivos de exclusão social etc 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 certo tem não é bem assim a comunidade afroamericana de segunda de primeira e segunda geração tem resultados muito superiores nomeadamente aos caucasianos aos brancos em termos escolares portanto existe um problema que não pode ser mencionado é tipo o pai é vos pais filhos o pai emigrou da Nigéria para os Estados Unidos percebes o problema é endémico dos Estados Unidos é de facto uma herança do capitalismo é uma herança do colonialismo mas não é racismo estrutural e está feito e se tu apontas isto calma calma mas eu acho que hoje em dia também é uma maneira fácil é uma escapatória muito fácil que muita gente usa como desculpa tanto para justificar o bem como o mal o problema é endémico dos Estados Unidos na verdade é um problema da apropriação na verdade não obviamente que isto em sociologia é sempre aberto a discussão mas a explicação que me parece mais clara é que na verdade é um problema da apropriação cultural que os labregos brancos do sul dos Estados Unidos que tinham escravos foram culturalmente apropriados porque os resultados e as práticas culturais são semelhantes hiper religiosidade fanatismo fanatismo por armas e etc culto da culto da da pobreza cultural consanguinidade vários fatores porque as pessoas que são descendentes de escravos que são nomeadamente do estado do Bible Belt dos Estados Unidos dos estados mais mais a sul apropriaram essas questões e obviamente como num país no mundo em que existe racismo vão ficar mais para trás do que as outras porque as outras de facto estão sofrendo um privilégio mas a questão é muito mais lanceada do que dizer isto é racismo estrutural isto indo ao hipop está pessimamente descrito pessimamente descrito pode ser é o facto de aplicar ali um termo é necessariamente problemático e estigmatizante eu acho que é principalmente num assunto em que sempre foi tornado algo de crime porque não é porque eu gosto de hipop isso é a mesma coisa que tu estás a dizer que em LA quando andavam aos tiros não Catarina houve cartas do FBI a banda sobre isso acho é estigmatizante suficiente não mas a questão é eu acho que tu deves dizer mas tu deves fazer um encadeamento de ideias é isto o que leva a isto ou isto isto é um traço que os une mas isto não é a causa é que o problema é que mas era o hipop era a causa que eles usam o hipop não é a única coisa é um fator o que nós estávamos a dizer era tu podes dizer isto desculpa deixa-me só um chaval é um gajo uma pessoa que esteja toda a comida daqueles cornos infância de merda nos cornos do baile quando chega a casa tudo e mais alguma coisa tudo e mais alguma coisa bem de famílias pobres e de um barro social a música dele é uma música mais agressiva faz hipop usa a música como veículo como veículo único e somente de criação estás a ver tu vais associar aquele miúdo que tinha problemas que nós não fazemos putida e usa a música para canalizar as suas frustrações e se calhar automaticamente tu dizes este gajo é bandido não porque tu vais estabelecer uma casualidade mas tu vais uma sequência de ideias que era aquilo nós estávamos a criticar nisso e esta é a exceção à regra eu não acho que seja correto não, não, mas tu não é este miúdo que ouve hipop o problema e eu acho que foi exatamente as minhas perguntas todas é ok tu tens esta pessoa que tem esta família que tem estas condições de vida que tem esta escolaridade que tem isto está e que lá está que tem grupos que ouve hipop portanto estes traços todos em comum nós temos que ver o que é que nós podemos fazer e estas são as sugestões que nós temos continuamente a crema mas assim tu tens que ir muito mas tu tens que ir muito sim qualquer merda mas tu tinhas que ir muito mais atrás hipop nem era uma coisa importante nisto nesta equação o que é que é hipop no meio disto é a mesma coisa que nos anos 60 nos Estados Unidos os hippies eram comunistas se calhar não era correto pensar isso tenho que dar para tu dizer não sei se era correto pensar isso lá está eu não estou nos anos 60 para saber estou agora e acho que é bastante essa análise estás a fazer é uma escapatória fácil utilizar o hipop essa análise estás a fazer tipo o hipop é pontinha do iceberg é tipo tu nem vês nem podes olhar para o pronto o teu irmão o teu irmão que se calhar quando está a ter um dia menos fixe estás a ver ou está chateado se calhar pega em ferros não sei ou vai meditar vai para a praia olhar para o horizonte estás a ver não faço ideia o que ele faz mas as pessoas pá eu não consigo estou desiludida então não sabes o que é que o meu irmão faz num dia mau ele faz muitas coisas e no tempo da praia estava até um dia mau poxa assim a bater pés e eu estava para o horizonte e se vou meditar e vou meditar e ficou lá uma hora sim 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 mas qual é que é a ligação aí estou a dizer é que associar a vertente artística estás a ver porque hipop é uma vertente artística é tu podes associar podes fazer essas associaçõezinhas como fizeram a ligar a ligar isso a um modo de vida mais criminoso neste caso mas é uma forma de expressares depois cabe à pessoa cabe ao indivíduo agora assim pegar como aconteceu nos Estados Unidos ou como aconteceu com aquele rapper espanhol seres condenado a priori por aquilo que tu faz não mas aconteceu aconteceu e na Espanha ainda estás preso acontece que é diferente pela tua utilizarem letras letras de músicas para condenarem pessoas é isso que estão a fazer às pessoas estás a condenar as pessoas não é eu só acho que a condenar moralmente desculpa a condenar alguém por uma coisa quando tu tens que ir atrás e muito bem que tu disseste ver ver como é que como é que a pessoa de onde é que a pessoa veio o poder económico da pessoa se tem problemas é mil e uma coisas em que o hip hop aqui é pá é para mim é é irrelevante pode ter alguma irrelevância em algumas coisas sobretudo ok como aconteceu com aquele gajo que fez aquela música morte à polícia e foi apanhado se já podemos entrar e que essa mesma pessoa aquele rapper francês não sei se te lembras há uns tempos atrás que tinha músicas alusivas a dar porrada em polícia e depois foi apanhado a cascar um polícia pronto ok aí se calhar são comportamentos de risco se a pessoa tem esse tipo de mas eu não acho que tu pudesses usar as letras dele para o prender nesse caso até não é para prender não podes prender ninguém mas tu chegaste mesmo à questão para começar mas tens um bocado de atenção àquela pessoa há muitas coisas que são mais relevantes e que estás a assumir que foram excluídas mais uma vez não foram necessariamente ponto um ponto dois a questão cultural trata-se de emulação de comportamentos há três marcas que eu me lembro agora assim de cabeça estava agora aqui para pensar há pelo menos três marcas que tu já não vês ou é raro numa espécie de uma apropriação numa alteração numa subversão daquilo que é cultura de elite pela cultura popular mas que já não vês com a mesma panache de há uns anos Gucci Versace e Balenciaga a onde tu vês o que quem é que tu vês a usar quem é que tu vês a usar há 10, 15, 20 anos eu nunca vi ninguém a usar Gucci acho eu na minha vida é isso que eu te estou a perguntar a onde aqui em Portugal sim podes falar em Portugal as pessoas que te cruzam enquanto em Portugal em Portugal tantos se fosses ver essas marcas ou uma representação podes ser a falcatrua dessa marca mas acho que lá está vou-te dar razão porque lá a partir do momento em que tu vês os maiores nem precisa de ser a usar basta fazer referência isto é uma coisa muito clara hip-hop é é uma emulação do top vamos por assim o hip-hop geral estou a cometer a mesma falácia mas hip-hop é cultura dominante vamos colocar assim a partir do momento em que Gucci, Versace e o Balenciaga começam a ser mencionadas nas músicas as pessoas vão procurar alguém depois vêm os Wet Bad Gang não sei se têm dinheiro ou não para isso mas dizer Versace eu estou mal ensinado porque o patrocinante o Balenciaga eu só curto o Balenciaga sim não é? e veja aí e veja aí pessoal o grande objetivo de vida é ter uma marca é ter isso que seja verdadeiro e depois sabem ver se é verdadeiro se é falso e mudam comportamentos estás a dizer que a arte muda pensamentos claro como sempre foi deixamos alguma coisa que eu estava a falar há bocado e agora pensei nisto que é nos Estados Unidos acontece muitos tiroteios em escolas e uma das merdas que dizem é que as pessoas têm que reconhecer comportamentos de risco se a pessoa é isolada se a pessoa já viram essas merdas todas pronto ok reconheces que aquela pessoa poderá ter comportamentos de risco certo? certo mas tu usares meteres o hipop sendo hipop um potencial comportamento de risco isso aí é que é esquisito repara mas aqui não diz não há aqui nenhum momento que diga que isto é um fator de risco mas está falado como alguma coisa depreciativa diz que ali são são lealdade lealdade ou associação é aquilo que une são comportamentos de sociedade que unem umas pessoas à outra podia ser ver Fórmula 1 percebes? mas não é mas se fosse ver isso não estaria mas tu sabes perfeitamente nisso parece que não apanhas o tom das palavras parece que não apanhas aquele tom não eu apanhei perfeitamente mas o que está aqui escrito é uma coisa muito clara ok isto é num relatório é claro que o relatório tem sempre a interpretação mas a questão é que tu assumiste causalidade quando ela não está descrita sim ou por conceito civil não não há aqui ninguém a dizer hipop violência mas foi achar que o hipop era relegada a suficiente há uma homogeneidade entre estas pessoas ok estas pessoas têm todas têm na sua generalidade características semelhantes entre elas fazem videoclipes de hipop fazem música e videoclipes e nos videoclipes exibem estes símbolos de afetação ao gangue ao grupo desviante como toda a gente faz em sociedade como se eu gostar de forma 1 posso vestir a camisola da Ferrari mas imagina uma banda musical eles podem ser todos adeptos do mesmo clube achas que isso estaria referenciado no relatório sim eu acho que não mas a questão é que não são adeptos do mesmo clube como é que sabes não é isso e isso eu tenho a certeza que não está no relatório por isso é que eu disse isto daí as diziam-me por causa disso imagina isso isso legitimiza aquilo que o Castro estava a queixar ainda há bocado acharem que podem condenar alguém por causa de letras mas aquilo só não é condenar ninguém mas isso legitimiza esses pensamentos mais tarde sim bro estás aqui de uma aficionada não é verdade bro é mentira não não é mentira mas o problema o problema não é do mensageiro o problema é do receptor não é de quem lê não é de quem escreve então estás a dizer que já estamos todos desmoldados para isto claro ok já estamos com o arrada sempre ligado para encontrar estigmas porque só pessoas que gostam muito de vossas é que vão ouvir isto até ao fim ei que corta a moca pronto comportas não 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 tenho aqui uma coisa a dizer tenho aqui uma coisa a dizer o teu poema tem aqui um poema que é bem bonito também diz lá o poema que é só indo de encontro o que estavas a dizer se a característica das pessoas fosse usar polo todas elas elas usam polo achas que eles iam dizer todas aquelas pessoas usam polo provavelmente todas elas usam cações largas como foi dito disseram no coisa roupas largas não disse disseram não usam roupas alusivas nos videoclipes não disse que usam roupas alusivas outra vez não é roupa ou indumentária não disse este indumentária alusiva aos gangues dos rivais sim ok roupas e cartazes alusivos ao respectivo gangue ou bairro ou bairro pronto não é roupa atenção dentro da prática do hip hop não é nada alusivo ao hip hop não não é alusivo ao grupo de pertença e no grupo de pertença existe isso eu concordo que é uma emulação que é uma emulação de entidades criminosas que de facto tinham empreendimentos musicais os creeps and bloods por exemplo e que faziam disso a sua estratégia de marketing e captação nos anos 90 é verdade bro é daí que vem isto nos anos 90 e Los Angeles era uma cidade seguríssima não era há coisas que nós temos nós temos que encarar que não é tudo estigmatizante isto está mal feito está mal comunicado pessimamente mas não é tudo uma ofensa de leis à majestade aqui não posso concordar aqui não posso concordar eu percebo que estás a dizer acho que acho que o tom não é mais correto acho que a forma como acho que eu disse algo da primeira frase sim mas eu compreendo o que estás a dizer compreendo mas acho que mano como tu disseste e bem somos pessoas por conceituais ou seja se as pessoas que escrevem se as pessoas que escrevem isso sabem como é que nós como público vamos reagir elas também são culpadas eu não faço ideia se as pessoas sabem acho que elas também não têm noção disso porque a questão é nós temos e o público em geral pode ter uma grande proximidade e um entendimento mais mais pronto passa a redundância mas um entendimento mais próximo daquilo que é o hip hop e mais e mais diversificado que não que não se coaduna com esta com esta visão mas as pessoas que escreveram isto podem não ter podem simplesmente identificar um padrão e reportá-lo vamos acabar o podcast assim com este poema do Carlos tenho um segundo apelido mas eu vou dizer chama-se a palavra queres ler Francisco? ele assim se calhar é melhor ser chico a ler passou-lhe isto pela cabeça agora mesmo não podes ler não é tu então vou ler chama-se a palavra já não quero dicionários consultados em vão quero só a palavra que nunca estará neles nem se pode inventar que resumiria o mundo e o substituiria desculpa que resumiria o mundo e o substituiria mais sol do que sol dentro da qual vivêssemos todos em comigo mudos e em silêncio é bonito e agora vou dizer uma coisa quando eu leio isto sabes o que é que eu pensei? me pareceu um caralho mas depois voltei a ler quantas vezes já leste este poema? e a ler e a ler e faz sentido começou a fazer sentido mas é antigo isto aqui foi eu lembro-me deste poema quando andava para aí no ano ok mas décimo primeiro décimo décimo primeiro e fez sentido para ti? sabes foi de acordo com a intenção de quem escreveu? não, não foi acho que não mas que num relatório é diferente é diferente é diferente é diferente é diferente é marca quer dizer eu vou explicar eu vou explicar-vos eu vou explicar-vos calou a mano eu já escrevi relatórios assim e nem sempre aquilo que queres repetir tu já escreveste poemas não já? também já pois então sabes perfeitamente quando estás a escrever relatórios assim e quando estás a fazer arte isso é perfeitamente que na arte eu posso esconder o significado que quiser isso é perfeitamente num relatório deste eu tenho que identificar o padrão e reportá-lo comportem-se é perfeitamente